Olá, boa tarde, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Vamos dar continuidade às atividades que nós temos no Seminário Nacional, a TR1, Centenário de Monal Corrêa de Andrade. E, nessa ocasião, vamos iniciar a primeira mesa, o potencial do evento, que vai tratar da bibliografia do professor Monal Corrêa de Andrade. Então, para compor a mesa, a gente vai chamar, eu tenho a honra de chamar a professora Rosesté Rossini, professora da Universidade de São Paulo. Bom, Rosesté Rossini é professora do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letra de Cinza do Mundo, da Caleste da Universidade de São Paulo, desde 1970. É professora titular desde 1991, possui graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Geografia Humana e doutorado em Geografia Humana também. É livre docente em Geografia da População, ministra disciplinas e níveis de pós-graduação desde 1977. Aposentou-se em 2008, desde 2011, a professora Sênio, junto ao Departamento de Geografia, Mercadais de UF, exercendo todas as atividades sem remuneração. 40 estudantes em níveis de pós-doutorado, doutorado, mestrado, TGI e iniciação científica. Inclusive, ela já me confessou que ela faz iniciação científica antes mesmo do programa SEM institucionalizado. Então, é importante a gente registrar isso. Algumas décadas antes de termos o programa, o SEM já atuava com a iniciação científica. Tem experiência em Geografia Agrária, em Geografia da População, atuando nos temas Conselho de Trabalho, Brasil, Gênero, Migração Internacional, Japão. Participou de eventos nacionais e internacionais, com apresentação e publicação de trabalhos de pesquisa. Desde 1982, já me assistiu do SEMPQ, de Produtividade e Iniciação Internacional. Desde 1989, tem se dedicado também ao programa institucional, de Bolsa de Iniciação Científica, no processo de seleção e avaliação de projetos. Em 2004, recebeu a comenda na Ordem Nacional do Médico Científico, na condição de comendadora, concedida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, do governo federal. Recebeu o título de professora Norte Calva pela Universidade Federal de Rondônia, em 2012. Homenageada pelo CNPq, na página Penhaneiras da Ciência do Brasil, 4ª edição, inserida no site CNPq, em outubro de 2014. Doutora Norte Calva pela Universidade Federal do Ceará, em 2015, e doutora Norte Calva pela Universidade Federal do Piauí, em 2015, também. Além disso, ela é grande amiga do professor Manuel Correia durante todo o tempo de vida do professor, e também amiga íntima da família. Tem profundas relações com a trajetória acadêmica e profissional, e por isso ela é um grande nome para compor essa mesa sobre a vida e obra do professor Manuel Correia de André. Aproveito também para convidar a mesa a professora Ana Regina Marinho Dantas Barbosa. A professora Ana Regina é geógrafa, possui graduação em licenciatura plena com geografia pela Universidade de Pernambuco, graduação em bacharelado com geografia pela Universidade Federal do Piauí, também, em Pernambuco, mestrado em desenvolvimento e meio ambiente pela UFPE, em 2008, e doutorado em geografia humana pela Universidade de São Paulo, em 2012. Tem experiência no ensino fundamental, médio e superior, na área de geografia, educação, meio ambiente, pedagogia e turismo. Experiência na área de avaliação de impacto ambiental, com analista ambiental geógrafa. Tem experiência na área de formação de professores. Atualmente, é professora adjunta da Universidade do Estado de Pernambuco, da UPE, no curso de licenciatura em geografia no campo de Mata Norte. A professora Ana Regina é autora do texto básico, para a gente atribuir a autógrafa do título de doutor Norte Causa, do professor Manuel Correia, em memória, das universidades UPE, UFRPE e Unival. Então, a gente está aqui com um material mais fresquinho sobre a revisitação da aula do professor Manuel Correia de Andrade. Conseguimos autógrafo do título do doutor Norte Causa nessas três instituições já, que foram concedidas já na UPE e em data de cerimonial na UFRPE e na Unival. Na função da comemoração do centenário do professor Manuel Correia de Andrade. E também tenho o prazer de convidar o professor Alexandre de Freitas Barbosa. O professor Alexandre tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em História Econômica pela Universidade de São Paulo e doutorado em Economia Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. Desenvolveu pesquisa e de pós-doutorado no CEPRAP entre 2007 e 2009. É professor livre docente de História Econômica e Economia Brasileira do Instituto Distrito Brasileiro de Tiel da Universidade de São Paulo e coordenou muito o tema do Instituto Distrito Brasileiro de Tiel da Universidade de São Paulo. Tem se dedicado à pesquisa sobre o mercado de trabalho e desigualdade no Brasil. O pensamento sobre o desenvolvimento nacional na história brasileira e a inserção externa da economia brasileira com foco nos impactos trazidos pela China. publicou recentemente o livro O Brasil Desenvolveu um Fista e a Trajetória de Romulo Almeida Projeto, Interpretação e Autofia é um fista de produtividade do CNPT. É atualmente também responsável pela gestão do acervo do professor Manoel Correia da Biblioteca Particular e foi sentida ao IED ao Instituto de Estudos Brasileiros e coordenou o projeto aprovado pelo BNDES Manoel Correia de Andrade do Manoel Correia de Andrade em uma coleção. Então, essa é a nossa mesa de hoje. Então, eu estou aqui entre férias. Estou tímido de estar entre colegas tão capacitados para falar da trajetória do professor Manoel Correia de Andrade. E a gente gostaria de abrir essa mesa agradecendo aos professores pela disponibilidade, pela consideração, pelo tempo em participar do evento e de pensar e celebrar a Manoel Correia de Andrade nesse seu centenário. Acreditamos que esse movimento é fundamental para a renovação do pensamento do professor Manoel Correia e o compromisso que a gente assume na atualidade para seguir a partir das pistas que ele deixou para a gente. Então, a gente tem aí uma trilha muito profícua para seguir e acredito que esses colegas vão contribuir bastante e iluminar essa trajetória que a gente vai seguir a partir do dia de hoje nesse evento. Queria agradecer especialmente à professora Thais Correia de Andrade que, infelizmente, não pôde estar presente em conta de uma cirurgia, professora e filha do Manoel Correia de Andrade e também professora do departamento de geografia e fez uma tese, acho que é o último, o trabalho mais decente em nível de doutorado sobre a video-obra do professor Manoel Correia de Andrade. A professora Rosa orientou a professora Thais então, em função dessa cirurgia, a professora não pôde estar aqui hoje, mas ela esteve o tempo todo conosco na preparação do evento, na preparação da mesa, então eu queria, através das redes que estão sendo transmitindo esse evento, agradecer a Thais e tenho certeza que nas próximas voltadas ela estará presente conosco. Gostaria também de agradecer à professora Maria Rita e ao professor James Andrade a quem partiu o convite de organização desse evento. Lá em 2019, finalzinho de 2019, começo de 2020, a gente nunca pegou um citado e ficou aqui quebrado o protocolo para falar isso, conversávamos sobre a importância do Manoel Correia e do centenário que chegava. E naquela ocasião, então, achávamos que era urgente pensar nesse evento num modelo, até então, de difícil realização, porque a gente estava pensando em fazer algo que realmente contribuísse com a memória do professor e isso, no contexto do Brasil, que a gente nem sabe, tem sido um desafio, pela falta de apoio e que, de fato, se concretizou nessa trajetória, a gente não vai questionar sobre isso, mas que se não fosse esses dois colegas, a gente não conseguiria ter chegado ao dia de hoje. E reunimos força e fomos buscar apoio em lugares que a gente nem imaginava. Então, estar aqui hoje, para mim, é um grande orgulho, me emociona, porque seja difícil e muito simples, ele esconde uma complexidade gigantesca e esses dois colegas tiveram uma trajetória muito importante. Eu queria agradecer, usar esse espaço de fala antes que ele corta o microfone, para agradecer esse convite e esse momento de pensar a Malão Correia, esse evento tão grandioso, independente do número de pessoas presentes. Então, obrigado, Rita, e Gerson, espero que esteja vindo também. e aí, com isso, agradecer ao FPE, ao UPE, ao UFRPE, à Fundagem e à Univasf, à FACEP também, que dentro desse mar de palmas de recursos foi a que nos deu uma conta de SBR, que vai continuar. E queria falar também do privilégio de ter compartilhado o mesmo ambiente do professor Monal Correia de Andrade, quando eu era um estudante de graduação, quase que recém-iniciado. Então, Edivan, hoje, de manhã, do Ponegírico, lembrou uma imagem muito alegórica do que era a presença do professor Monal Correia no Departamento de Ciências Geográficas de Nocefis. Ela falava da imagem do professor que pensava que todas as tardes chegava no Nocefis com aquela bengadinha tão tradicional dele e era aquela presença gigantesca para todos que estávamos ali. Então, foi, para mim, um prazer enorme poder compartilhar desse espaço vivido, ainda que à distância. Então, foram muitos movimentos que levaram a admirar o professor Monal Correia, fazendo com que, dessa minha visão de estudante recém-ingressado na universidade pública, olhasse como o Monal Correia como um grande bem-úvo da geografia brasileira. Então, o Monal Correia aparece como aquele sujeito que modela e organiza o pensamento e o caos do mundo, essa figura do bem-úvo. E ele, então, aparecia para mim, naquela ocasião, como o grande bem-úvo da geografia pernavulcana, da geografia nordestina, e um exemplo a ser seguido, de resistência e de força e de unidade. Vejo aqui essa imagem do bem-úvo, ela era do estudante que eu estava, no meu lugar de estudante. Muito rapidamente, nessa aproximação dos tantos que o Monal Correia, a gente percebe que essa figura de bem-úvo talvez seja um pouco exagerada e desnecessária para o que significa o Monal Correia e o Monal Correia. Porque o bem-úvo, ele aparece como esse cara que resolve tudo de uma forma quase mágica e o Monal Correia era, acima de tudo, um homem do seu tempo, um ágil que um bem-úvo, com consciência social e consciência de classe. Ele sai da condição de elite nordestina, ele vem de uma família com uma tradição muito grande, vem de licença, de um engenho de ar, com propriedades de terra, com tal, tal, e de repente ele se coloca, ele se problematiza como alguém que quer pensar o universo de onde ele vem. Ele não se contenta em se servir dos seus privilégios e ele vai pensar sobre a condição de desigualdade e a sempre a condição do Brasil e do Nordeste em que ele está posto. Isso só se realiza com uma grande consciência de classe. Só se realiza com o entendimento do papel do pensador dentro da sua época para pensar as relações sociais, para pensar o mundo que está a ver com o vínculo. Isso o aproxima da discussão da agrária, da geografia agrária e ajuda a encampar a reforma agrária, ajuda a entender a terra e o ônibus do Nordeste, fazendo com que eles são um pensador de destaque, não só no cenário regional, mas ultrapassando o Brasil no Tereza Internacional. Então, esse homem do seu tempo é um homem capaz de resistir e se antecipar ao exílio e se auto-exilar antes que botassem ele para fora do país. É um homem coerente com a sua obra, com a sua vida. Foi, pelos depoimentos que a gente conecta ao longo desse ano de preparação, por exemplo, um pensador humilde, concentrado na sua tarefa e não deslumbrado com o tamanho de seu nome. Como a Edvânia contou a foto no Panegílico da Manhã, ele era um grande narrador. E falar do Monal Corrêa e da sua presença nos espaços acadêmicos é falar também da própria história da geografia brasileira do Nordeste. Então, quem teve o privilégio de assistir o professor Monal Corrêa nas suas palestras, de inúmeras palestras, escutava os relatos desse homem narrador, mas não era um narrador passivo da história dele, mas ele contava a história da geografia e de si mesmo e isso fazia com que a gente avançasse, iluminando, então, essa trajetória do pensamento geográfico. Por isso, então, reforça-se a importância dessa mesa e desse evento. Então, sem mais delongas, a minha função de mediador é simplesmente ajudar na corredinação, não quis fazer essas palavras de agradecimento de introdução ao pensamento do Monal Corrêa e gostaria de passar a palavra para a professora Ana Regine, a gente vai seguir a ordem do professor Ana Regine, Alexandre Barbosa e Rosa Estrela para finalizar. Então, professora Ana, muito obrigado. Boa tarde a todas, todos e todos. Meu nome é Regina Marinho, sou professora da Universidade de Pernambuco do Campos de Matanópolis com o professor Pedro Alun. E eu acho que as palavras de Pedro foram, assim, incríveis, porque ele fez uma análise, na verdade, da vida e da obra que eu fui falando na Corrêa de Andrade que é o que trata essa mesa. E eu também gostaria muito de agradecer o convite que partiu dos três organizadores do ano que eu sou Pedro, professora Maria Quinta e professor Jensen Andrade que trabalham comigo lá na Universidade do Campos de Matanópolis e eu fico muito feliz e honrada de terem lembrado também do meu nome. Uma pena que a professora Thaís não está aqui presente com a minha filha do professor Manuel e que eu tenho uma relação também pessoal de amizade e uma pena que ela não está presente mas eu espero que você trouxe algumas questões aqui também dela para falar com vocês para ver se ela se faz presente. Na verdade, ela se ataca presente. Então, Thaís também, espero que ela esteja assistindo um grande beijo um forte abraço e eu também gostaria de agradecer não apenas ao convite mas também pela brilhante ideia desses três na cabeça desses três organizadores que são três amigos também de fazerem esse evento e comemorar os 100 anos desse professor desse geórdia desse educado desse pai desse amor que é um novo relembrar esse grande pesquisador então foi uma ideia brilhante necessária e importante e quando eles me convidaram porque eu recebi uma ligação aqui perguntando Ana eu tenho uma biblioteca do professor Manuel então eu tenho uma biblioteca que eu herdei na herança quase todos os livros do professor Manuel e eu utilizo muito o professor Manuel porque eu sou professora de geografia agrária também lá na universidade e eles disseram faz um projeto base do doutor Alves Calda e eu fiz com tanto caseiro e tão caseiroso escrever reler falar sobre o professor Manuel e inclusive ele estava fazendo reúmer outras questões que são tão importantes na pesquisa do pós-doutorado agora e também na vida mesmo para os estudantes o professor Manuel fez um valor precisa ser editado precisa ser mais conhecido a sua obra em crita e na minha trajetória de me escrever sobre o professor Manuel então eu tenho aqui falar um pouco sobre as questões que foram levantadas não todas a gente vai dar uma conversa e também tenho duas pessoas que entendem bastante o professor Manuel a professora Roda a professora de chão a professora Edivania hoje de manhã fez uma brilhante explanação também falando sobre a vida e a obra do professor Manuel Corrêa de Andrade então estou aqui vou falar só algumas questões que eu acho também importantes que eu levantei esses dados para a gente poder conversar depois e também para ficar registrado como o professor Manuel Corrêa a sua obra é tão importante como a Edivania falou de manhã com centenas de matérias de jornal então essa é contábil se você for poder catalogar até eu tentei catalogar um pouquinho mas é muito difícil fazer essa catalogação da quantidade de obras que o professor Manuel tem e é importante que o professor Manuel ele tem uma relevância o professor Manuel tem uma relevância não apenas na geografia na história mas ele tem uma relevância na ciência social a sua relevância na sociedade então assim a partir do momento em que a gente deixa a sua obra é importante que a sua obra ela seja lida seja estudada seja conhecida pela sociedade então não é apenas pelo diógrafo que uma historiadora tem que ser pela sociedade então é uma relevância essa relevância dele nas ciências sociais a professora Thaís na sua tese de doutorado eu espero que todos leiam está disponível no nosso site ela fala muito que o professor Manuel ele intervia uma totalidade então assim não existia na verdade uma separação apesar de existir as questões geográficas as áreas específicas as divisões que já existem dentro mas ele tentava entender ele entendia na verdade ele tudo uma totalidade então a professora Thaís ela levanta isso e o professor Manuel claro que várias questões aqui vocês já foram ouvidas até pela professora de Ivânia mas eu vou retornar algumas questões levando também para o lado da Mata Norte do Nordeste porque como professora da do campo de Mata Norte o Pedrinho falou também e o professor Manuel nasceu bem pertinho da nossa unidade de Natória da Mata lá em licença então bem pertinho 25 quilômetros aproximadamente então assim a gente não tem como dentro da universidade do Pedrinho lá no campo de Mata Norte não falar e não recatar e não utilizar a obra do professor Manuel então por isso que é tão importante e necessário então por isso que a gente vai falando eu vou falar um pouco aqui para vocês de algumas questões que foram também importantes pensadas para a Mata Norte pelo professor Manuel algumas obras que eu dei que até para mini obras então vocês precisam conhecer ou reconhecer essas obras dele também tratam da Mata Norte da zona da Mata e da zona da Mata Norte e ele foi influenciado muito pela geografia regional francesa de acordo com o Saque os textos eu tive a honra na verdade de ler vários textos artigos mas principalmente as obras do professor Manuel porque ali são obras que você vai lendo e você algumas até você sente aquela necessidade da atualização mas são questões que são importantes para você rever e essa atualização deve ser realizada mas não nunca deve ser esquecido aquilo que já foi feito porque ali é que está lá a importância e o professor Manuel ele teve essa contribuição gigantesca para a geografia agrária brasileira não apenas ele como vários outros autores também foram primordiais nessa construção da geografia agrária brasileira nessa construção do pensamento crítico analisando essa sociedade as questões agrárias não apenas agrícolas como eu falei a preocupação dele não era produção não era então é agrária é também as relações de produção é a sociedade e também vários outros professores eles foram formados depois que veio esse início desse pensamento agrário crítico então isso serviu para formar também outros professores então é muito importante entender na obra do Manuel o que ele não apenas escreveu ele também formou as relações então ele ele pegou aquelas ideias aquela criticidade aquela análise e fez com que outros grandes pensadores não é novos contribuíssem permanecessem trabalhando essa geografia agrária de forma crítica e inclusive por exemplo o Oriol Val que já está aqui presente também nesse evento o professor Manuel a vida familiar dele já foi colocada hoje de manhã também fiz essa análise por causa da emoção da proximidade mas o professor Manuel ele também trabalhou na questão de sindicatos advogado trabalhista porque a formação dele é advogado também e teve uma mudança ali quando ele começou a quando ele conheceu o livro de Caio Paz na verdade evolução política do Brasil e nessa época ele começou a dedicar mais tempo a pesquisa do que a carreira jurídica isso também já foi mencionado mas também é importante salientar e o Caio Prado foi muito importante para o Manuel ali porque quando ele estava selecionando especialistas na área de geografia para poder escrever sobre questões agrárias do Nordeste e uma dessas questões uma dessas procuras de especialistas foi quando ele falou para o Manuel e foi lançado escrito até Rio do Nordeste lá em 63 e uma questão que até o Pedro falou que eu acho essencial que até o Wagner Ribeiro e Paulo Soares falam que ele preferiu escrever e atuar para promover uma maior inclusão social no Brasil apesar de ser um homem com terra que estava mais preocupado como sem terra então assim isso é importante quando a gente fala da questão social a inclusão social era muito importante então o professor Manuel estava apesar de ter propriedade ter terra ele estava preocupado com essa inclusão com essa sociedade o que reverbera também como o Pedro falou logo no início na questão da reforma agrária e a terra e o homem do Nordeste quem não leu eu acho que é um livro obrigatório para todo mundo eu não falo nem só do Nordeste ou do Nordeste eu falo que é um livro essencial realmente para você entender um pouco não apenas a análise regional da instituição mas também entender a questão da reprodução mesmo a questão das contradições que existem e também para entender a sociedade então realmente ele mudou ele mudou a ideia do que é o Nordeste do conhecimento que tínhamos também pelo Nordeste e essa obra também ele veio nesse movimento de renovação dessa geografia e outras ciências sociais com a influência da interpretação marxista então a gente já veio também na obra com a influência porque pensava nessas questões na questão das contradições sociais elas também eram analisadas então por isso é importante falar isso e não apenas essas contradições sociais mas também a produção do espaço então tudo isso a gente consegue visualizar e ilumbrar nesse livro até o momento do Nordeste então por isso que ele é um livro divisor de águas para entender o Nordeste também e também esse livro ele veio vários estudos eles foram avançados eles foram modificados eles foram incentivados a serem realizados depois desse livro que foi a análise da estrutura judiária relações de trabalho no campo então todas essas questões elas foram incentivadas e pesquisadas mais profundamente principalmente na questão contratatória após a publicação dessa obra a professora Thais na sua tese como eu disse a vocês eu fiz questão de trazer algumas colocações dela para poder eu ir na diáloga porque ela estaria aqui também a professora Thais ela fala que o apoio que na verdade a obra ela foi considerada subversiva que contribuiu também pelo seu exemplo por tratar a reforma agrária como objetivo esclarecer a sociedade civil e não apenas quem estava na academia então isso é aquela questão da inclusão social sabe então isso é um grande diferencial na obra do professor Lula é levar para a sociedade não apenas para a academia então é entender o que significa o campo quais são as problemáticas que eles têm no campo quais as contradições que eles têm no campo então por isso que realmente é um plano diferencial e ocasionou também várias outras questões é normal é normal eu estava pela manhã estudando pela internet então vamos lá o estudo do professor Manuel ele não é apenas descritivo eu já tinha mencionado isso mas isso é muito importante porque existem críticas que falam dessa descrição ele não era apenas destrutivo ele descrevia mas ele descrevia tentando entender essas problemáticas tentando entender o Nordeste então por isso que realmente é necessário você quem tinha uma visão dessa forma que releia o professor Manuel as suas obras que a sua obra ele tinha toda a sua obra se você for ler o livro até o livro que eu achei o professor Manuel lá do Ensino Médio que ele publicou eu tenho esse livro e eu consegui até analisá-lo também durante o processo do Memorial do Toro das Causa você já via ele trazendo toda essa perspectiva crítica mas também a gente não pode afirmar que ele seja que o Mércio é materialista histórico marxista mas ele tenta fazer essa análise do espaço para explicar essas desigualdades e também focando na questão da análise regional então a gente também vê isso na obra do professor Manuel e ele também tem um grande poder de síntese que fazia isso treinantemente e também ele pensava isso eu vou falar no finalzinho da minha fala ele pensava também na questão do planejamento e na construção de políticas certo então vejam aí mais uma vez a questão social então não é apenas vou escrever para quem eu vou escrever o que eu quero e penso realmente se é possível ocorrer uma mudança na sociedade e pensando agora focando um pouco nessa questão das contribuições da obra do professor Manuel tanto no Nordeste como da Zona da Mata Norte Zona da Mata como o povo mas a Zona da Mata Norte conforme por causa que eu falei para vocês lá eu sou professora na Zara da Mata precisa entender um pouco o que está acontecendo ali na Zara da Mata e ele sempre escreveu quando você vai ler você vê a paixão você vê que era apaixonado eu sempre falo isso para o estudante cadê a paixão na pesquisa sabe falta um pouco a paixão e você via na obra nos livros em todos os escritos e nas aulas eu também fui aluna do professor Manuel na oportunidade de vê-lo pessoalmente várias vezes e quem não teve a oportunidade está no Youtube que tem disponível vídeos de dentro falando então você via essa paixão que ele tinha pelo Nordeste e ele sempre salientava que o Nordeste não era o responsável pelo atraso econômico do Brasil que não tinha isso que a gente precisava realmente ver o Nordeste como o Nordeste realmente é e não como o que era passado e repassado e ele defendia a reforma agrária como uma forma de diminuição das desigualdades sociais na estratégia de desenvolvimento como sempre pensando também na questão do desenvolvimento da construção de políticas certo então tudo isso está presente na obra do professor Manuel seus livros também foram colocados eu tirei uma parte para não ser repetitiva mas várias edições publicadas em várias outras línguas também e é importante para entender a questão camponesa do camponeso eu acho que a mesa acredito que amanhã vai tratar sobre isso dessas questões agrárias da complexidade da sua obra então realmente isso está presente e vocês vão ter a oportunidade de ouvir mais amanhã pela manhã e outra questão tão importante que para mim tem uma ligação afetiva inclusive é a importância dele pensar no cotidiano do camponeso certo o pensar no cotidiano do camponês no modo de vida desses camponeses a importância desse camponês na valorização dos seus saberes das suas crenças dos seus desejos eu falo isso com o professor Manuel junto com outros dois professores aqui da casa que era o professor dois não três né Joberto Adório Mário Aperta e Raquel Caldas eles pensavam nesse cotidiano nessa vida cotidiana e pensavam também na importância do campo né de você ir reconhecer de você entender quem são aqueles sujeitos porque isso é importante para entender a diversidade para entender essa totalidade que o professor Manuel ele sempre trouxe que a professora Taís também coloca lá logo no início da sua tese aí pronto Raís um beijo acabei de ver que ela está acompanhando queria você aqui mas estou aqui tentando homenagear você e seu pai também então né mas continuando aqui o professor ele tinha a Maia ela foi trazendo o seu texto o seu artigo que fala que o o funcionário que eu considerava é o clipe da Cunha né também retrata a questão do Nordeste certo e Lenira Henrique da Silva né fala que não conhece nenhum outro geógrafo como o Manuel Correia né que é dedicado tanto tempo do seu trabalho aos problemas nordestinos em especial e voltados para o campo então realmente assim ele foi né não apenas reconhecido por estudantes mas também reconhecido pelos seus pais certo então esse compromisso né com a reforma agrária com o Nordeste que o professor Manuel tinha e não era um compromisso apenas de escrever entender mas era um compromisso de transformação certo e ele vai falar né esse é um livro que foi publicado em 1980 que é o livro Latifúdio Reforma Agrária do Brasil ele vai falar da condição de vida dos trabalhadores da zona da mata canar-mineira então ele vai especificamente tentar né compreender tentar conversar sobre essas pessoas que trabalham né na zona da mata canar-cana né para entender a exploração aquelas velocidades para entender a desigualdade social para entender a qualidade de vida então assim realmente é um livro que vale a pena que mostra o problema do latifúrbio o papel do Estado a política agrária governamental inclusive também trabalha a questão ecológica né causada por esse modo de expansão do capital então tudo isso está presente nesse livro do professor Manuel eu fiz aqui alguns né que eu sou trazer que é falar um pouco dessa obra do Nordeste também em 76 né o professor Manuel também publicou outro livro chamado Planejamento Regional e o Problema Agrário do Brasil né que apresentam uma série de ensaios né que foram escritos em 73 74 75 e publicaram em 76 e eles vão tratar do processo de regionalização e planejamento regional do Brasil né que faz análise do Nordeste do crescimento demográfico da rede urbana do povoamento comercialização então assim vejam como ele era diverso nas suas análises não apenas a descrição partagística mas entender também a zona da mata canabieira quem são esses sujeitos da zona da mata canabieira entender também o que é esse crescimento demográfico essa parte econômica do Nordeste então isso dá presente também sua obra em 1968 o professor Manuel ele vai lançar um livro que é titulado paisagens e problemas do Brasil né e ele não faz esse livro apenas a análise do Nordeste ele vai analisar o Brasil o continente o país e ele vai falar da questão do crescimento econômico dos diferentes níveis de desenvolvimento das regiões brasileiras então vejam como ele já vai também ampliando a sua análise a sua discussão e nesse trabalho o próprio professor Manuel Morrer ele considera um trabalho de síntese é um trabalho para que os brasileiros conheçam a sua realidade conheçam o seu território entendam o que é o território e desde o processo de ocupação com o momento até todas as questões que eu já tinha relatado aqui inclusive também a exploração dos recursos a questão ambiental também na análise desse livro e também vai recratar toda a questão da bonobultura da cana-de-açúcar a dinâmica do zineiro então vejam as aproximações com a zona da mata as aproximações com o local também em que ele nasceu então isso é muito importante em 94 outro livro que eu recomendo aqui para vocês Modernização e Pobreza a expansão da indústria canaveira e o seu impacto ecológico e social então ele também vai fazer uma análise desses espaços canaveiros no Brasil os sujeitos os modos de produção o zineiro os fornecedores da cana força de trabalho papel do estado então tudo isso também está presente então vejam como é rico você trabalhar com geografia regional você trabalhar com geografia econômica você tem que ler o professor que não é o Correia de Andrade para poder entender como foi o tempo e ele também analisa o proálcool nesse livro como foi essencial o proálcool para a expansão da monocultura da cana de açúcar e outras questões que estão presentes no livro e uma uma tese do professor Manuel Correia muito querida que o Manuel Correia escreveu muito querida para nós lá da Zona da Mata Norte em Nazaré foi a tese apresentada pelo professor no concurso para a Cátedra de Geografia Geral do Colégio Estadual do Pernambuco que foi intitulado o Vale do Cirigim o estudo de Geografia Regional então esse livro realmente ele é importantíssimo porque ele foi escrito faz muito tempo foi para um concurso com a tese mas que ele quando ele escreveu a professora Thais fala sobre ele na sua tese também e ela diz que o professor Nel falou que o desejo de fazer o levantamento do vale que ele nasceu então vejam como é importante isso você não apenas você buscar algo lá em Israel lá na França mas você buscar também o vale que você nasceu entender as contradições daquele vale aquele vale do Cirigim e contribuir com esse trabalho eu também queria contribuir para a solução de vários problemas existentes e facilitar futuros planejamentos para o aproveitamento econômico mais nacional então assim realmente ele tinha essa questão de não apenas escrever não escrever mas escrever para ter um retorno um retorno social para aquela região então ele fez isso nesse Vale do Cirigim e né assim também falando eu falei aqui do Nordeste um bocado para a Fazenda da Mata também mas o professor Nel também teve obras assim que falavam de vários conteúdos conteúdos diversos né que eram voltados para o ensino da geografia para o ensino da história para a educação né para as ciências sociais como eu tinha falado e ele escreveu livros por exemplo né que vocês já ouviram falar se não ouviram né eu estou falando agora sobre o Brasil e a África o Brasil e a América Latina a geopolítica mundial né a geografia econômica história do pensamento geográfico então vejam quantos livros foram publicados de temáticas diversas pelo professor Manoel e também ele é citado em várias obras né em vários vários pensadores né o meu irmão Santos ela ainda fez de acordo com o Marquinhos por ser um clássico fui Moreira em 87 também né acho que a revista do professor Manoel foi importantíssimo para a reflexão crítica sobre o ensino da geografia então a gente tem né elementos que mostram porque estamos aqui no evento desse corte que eu moro nesse ano com o professor Manoel além do seu alcance educacional né quando eu fui fazer o projeto memorial eu vou ser professora da licenciatura né vou ser professora formando professores então a gente pensa muito nesse alcance né educacional também então ele pensava né sempre na ciência e na pesquisa científica e como isso teria esse alcance né educacional não apenas um alcance na universidade mas o alcance na base sabe não nos pelos professores mas também para os estudantes então ele pensava nisso né então assim um assunto levantado eu acho que foi o Pedro que falou no encerramento da Vida da Manhã da questão tecnológica que ele também levantava ele também falava da questão tecnológica né artigos lindos periódicos né que falava dessa questão da tecnologia para a compreensão das transformações do espaço a importância da tecnologia e que hoje a gente vê como é né vejam estamos transmitindo aqui para pessoas do Brasil inteiro e também ele usou bastante mapeamento em todas as suas obras e também salientava nessa questão em todos os seus livros né já puxando aqui para encerramento porque tem mais duas falas que eu acredito que sejam brilhantes né que eu também estou muito ansiosa para ouvir ele mostrando em seus livros a paixão pelo Nordeste como eu falei a paixão né a necessidade de compreender cada vez mais o Nordeste como ele realmente é e também a zona da mata então como eu disse você precisa conhecer reconhecer para poder entender e também transformar os diversos temas né que foram trabalhados na sua obra apresentam essa visão crítica com análise regional descrição mas também entender essas desigualdades sólospaciais e esse pensamento do professor Manuel né ele pensava não apenas na instituição de estudantes da universidade mas sim estudantes de educação básica os professores da educação básica geógrafos e demais interessados no processo da renovação de ciência né da ciência social da sociedade e os seus livros né isso é uma questão que eu faço parte do REPEG né que o professor de edição levantou hoje de manhã na mesa que é uma rede de estudadores de educação geográfica e no REPEG ele veio pensando de um pouquinho inclusive o professor de edição que ele está na frente disso né de reeditar as obras como como você reedita né você vai apenas ter uma nova edição né pensar né como essas obras tão importantes e essas questões levantadas do professor Manuel durante todos os anos de trabalho elas podem né ser utilizadas hoje ser utilizadas não apenas na universidade mas ser utilizadas na educação básica ser utilizadas para as crianças ser utilizadas porque é uma forma de você entender o que é um deste além brasileiro né então assim eu recomendo demais que todos leiam as obras do professor Manuel eu estou realmente muito feliz né estar aqui a Thais estou muito feliz mesmo né é uma amizade né que ela tinha muito forte com a minha mãe eu vou falar o nome para ninguém esquecer mas é muito bom estar aqui foi muito bom também releir rever toda a obra né do professor Manuel do Rio de Andrade agradeço demais gente agradeço demais Maria agradeço demais o Pedro a Rosa que está aqui presente e o professor Alexandre e é isso muito obrigada a gente te agradeço muito obrigado pela reflexão sobre a video obra do Manuel Correia tão eficiente parabéns estou dando continuidade à mesa eu vou convidar agora o professor Alexandre para fazer a sua fala alô boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde queria fazer uma salvação a todos e todas que estão presente queria agradecer os organizadores do evento a atentidade em colocar a seriedade esse é o problema eu posso descansar eu tenho esse afrão 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 é daquele que mora assim bom vamos recomeçar boa tarde a todos e todas que vem é uma honra estar aqui na mesa com a professora Ana Regina e a professora Rosa Ana Regina quase minha parente não da Rosa também queria agradecer a todos e todas que tornaram possível a realização desse belo seminário agradecer a professora Maria Rita Machado que é hoje a coordenadora da cátedra que está fazendo o velho está fazendo a cátedra vai acontecer o Pedro o Nóbrega o Juan o James são todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer aqui até hoje até sexta-feira eu espero conhecer mais pessoas vejo que são vários jogos aqui presentes que me deixam bastante contente queria agradecer a presença do João Corrêa de Andrade e da Sofia Corrêa de Andrade a bisneta do Manuel Corrêa de Andrade que está aqui tentando saber um pouco sobre a história do seu vivo amor queria dizer que é uma honra saber da presença da Thais Corrêa de Andrade ainda que virtualmente quero muito conhecer pessoalmente da Thais Corrêa de Andrade bom vocês não sabem a minha alegria a minha alegria é estar presente aqui nesse seminário pedir para o Pedro controlar o meu tempo porque diria que a rainha da festa de hoje é a professora Rosa ela está conversando conversando na mão ela começa a me contar quando é que ela conheceu o professor o Manuel Corrêa de Andrade em 63 quer dizer ler o livro 63 em 64 ela tem muito mais histórias para contar eu basicamente estou aqui para falar um pouco sobre o acervo do nosso mestre no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo IEV da USP e falar um pouco da minha relação com essa obra eu sou historiador eu sou comunista e fui profundamente impactado por essa obra mas tentarei ser breve no meu depoimento tive esse evento me permitiu como eu não sou um conhecedor do Manuel Corrêa de Andrade mas alguém que foi influenciado por uma obra específica ele é essa obra específica que eu utilizo em sala de aula e é uma referência para a minha pesquisa ou seja eu estou lá em São Paulo nasci em Brasília de família mineira e o Manuel Corrêa de Andrade está internalizado da minha maneira de ver o mundo então só para dizer a vocês que ele não é um patrimônio apenas do moderno é um patrimônio matrimônio bom então eu queria começar a dizer que posso dizer a vocês que agora depois de termos obtido o financiamento do BNDES podemos assegurar que o parceiro do professor Manuel Corrêa de Andrade que gosta da sua biblioteca e do seu documento pessoal estão em processo de conservação catalogação e descrição para que sejam disponibilizados ao público de pesquisadores de todo o ano e do mundo que venham pesquisar o IES e dizer que o acervo chegou ao IES no final de 2020 logo em seguida passou por um processo de radiação e tendo em vista a relevância e a magnitude do acervo o professor Paulo Lumatti que se encontrou aqui que é o responsável por pensar no projeto do Manuel Corrêa de Andrade que está sendo desenvolvido pelo IES junto com a técnica em conservação Caetana Mil realizar algum projeto fantástico para levar para conservar essa obra e catalogar e ficou seis anos do BNDES esperando que alguém algum técnico algum funcionário dissesse isso aqui é importante isso aqui são recursos que servem para a preservação do patrimônio então faz um mês entende que o projeto está em processo de realização e a nossa expectativa é que no final de 2024 quem ou ao IES terá acesso aos livros aos documentos pessoais devidamente para causar qualquer pesquisador ou pesquisadora do Brasil essa nossa expectativa bom então eu sou a pessoa que está executando o projeto porque o professor Paulo Marques foi cedido pelo IEP para a Universidade de São Paulo então ele está licenciado do IEP e me deu a honra de conduzir o programa desse projeto e aqui estou bom vamos lá o que é o IEP o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo tem sempre uma ladalinha que eu gosto de começar pelo um cidadão chamado Sérgio Buarque de Holanda que por um acaso é pai mais conhecido como pai do Chico Buarque de Holanda que por um acaso era um grande espelhador um amigo chamado Raíbe do Brasil essa palavra que o Pedro utilizou dele ou são aqueles pensadores que nos ajudam a pensar no Brasil então tem a trícola Sérgio Buarque de Holanda Caio Prado Júnior e Gilberto Freire como o o ator do prédio que o colocou e depois o Chico de Oliveira falou dos debilutos do Brasil o direito do Manuel Corrêa de Andrade ao pensar o Nordeste e na Fondópolis é também um debiluto do Brasil acho que nós temos uma legião de debilutos que está para pensar o desenvolvimento nós precisamos de uma reflexão crítica sobre o desenvolvimento do Manuel Corrêa de Andrade está muito bom esses pensamentos então o Sérgio Buarque de Holanda que era professor de História da Civilização Brasileira estava cansado de ficar só com o historiador ele podia se reunir com geógrafos com sociólogos com antropólogos com economistas com jeitos das artes da literatura e ele criou o IEB depois do golpe de 64 não dá para falar muito de cultura então o IEB até ali em 1990 foi recebendo arquivos e a partir dos anos 2000 passou a contratar profetores então o IEB ele tem duas missões uma é a prática da interdisciplinaridade por isso que eu comprei História Econômica e Economia Brasileira tenho colega sociólogos antropólogos de literatura de artes clássicas de música de geografia das mais variadas várias somos 13 colegas lá no IEB e a outra missão é a guarda de acervo nosso primeiro acervo foi o acervo doado pelo escritor Mário de Andrade então nós temos hoje a doutora Teleno Comaló é a grande conhecedora e nós estamos até hoje tendo documentos inéditos sendo publicados no Mário de Andrade pelo trabalho que é realizado no IEB depois do Mário de Andrade veio quem? veio Gaciliano Ramos veio Guimarães Rosa não necessariamente na ordem cronológica tem um grande escritor sendo uma obra prima chamada o Fiel e a Terra os Mães Pernambucano nasceu em Vitória de Santo Antão onde surgiram as ligas tamponesas do Manoel de Andrade Milton Santos fala a mulher Antônio Cândido a gente fala assim que é quase como se a pessoa quando ela nos deixa ela inicia uma nova vida então nós recebemos recentemente Celso Portado e Polsinho então esses são os colegas do Manoel Correia de Andrade o projeto ou seja nós temos dois anos e meio o projeto o nosso foco é a conservação dos documentos e dos livros tá então depois de conservados eles vão ser catalogados descritos e colocados nas instâncias e disponibilizados para a cultura a professora Maria ainda teve um arquivo e viu como documentos do Caio Prado do Milton Santos estão lá e até chegou a ver alguma coisa do Manoel Correia de Andrade ainda no processo de pré-organização então na conservação e catalogação de livros nós vamos contar com o estagiário todo um processo de formação e de oficinas com alunos da rede pública de universidades de movimentos municipais e vai ser um processo todo documentado para que sirva de referência e que possa ser até aprimorado por outras entidades de preservação do patrimônio cultural e uma inovação que foi feita no projeto na sua última versão foi uma coleção digital eu gostaria de dizer que o IEB por mais que nós tenhamos nós temos um corpo técnico altamente qualificado obviamente que não na magnitude que nós gostaríamos quer dizer as entidades de pesquisa e de defesa da cultura em termos a nível federal e a nível estadual estão sendo demolidos não é isso? então nós temos temos necessidade de mais recursos que o BNDF nos ajuda ao a gente poder formar novos quadros para a preservação mas por mais que nós tenhamos e o IEB está disponível a visita a consulta nesses acertos de gestão organizados para todo o governo é uma instituição pública não paga você vai lá faz pode ligar na consulta vê no catálogo eletrônico o Caio Prado você quer pesquisar do Caio Prado e é assim que vai ficar o Manuel Corrêa de Andrade mas este processo não pode ser realizado ou seja nós precisamos da parceria com essas entidades que estão aqui porque por mais que o Manuel Corrêa de Andrade tenha uma catularidade nacional as suas redes de sociabilidade estão enraizadas eu tive o prazer de conhecer uma das grandes conhecedoras do Manuel Corrêa de Andrade e a professora Rosa olha para a parte do Nordeste e tem uma Rússia parando a gente o IEB da Unicel acontecem essas coisas então ela já disse para ela que ela será vital como também a Albertina Malta Alexandrina Sobreira os professores e professoras da Federal Rural da Federal da Univast da Federal de São Paulo nós precisamos desse acúmulo de conhecimento inclusive a participação de vocês nessa oficina nós teremos três seminários previstos no projeto eu tive a ideia que a gente tenha uma reunião para discutir o primeiro seminário do projeto que poderia ser uma continuidade desse belo seminário que está sendo realizado bom o Manuel Corrêa de Andrade quis ir para o IEB para ficar ao lado de tal tradução inclusive o professor Paulo Iumat que está aqui que tem o livro História Dialética e Diálogo com a Ciência que é a gênese de formação do Brasil contemporâneo a principal obra do Caio Prado é uma espécie de inspiração inclusive em termos de estilo o professor Paulo Iumat concorda vários de vocês falaram e foi de alguma maneira encomendado pelo Caio Prado para compor uma coleção que falasse das cinco regiões brasileiras e o único que cumpriu a sua tarefa foi o Manual Corrêa de Andrade e aí nós temos esse belo livro então o Caio Prado teve um papel na realização dessa obra o prefácio da sua primeira edição é feito pelo Caio Prado então ele queria ir para o Ier para ficar do lado do Caio Prado quis o destino ou o esforço do Instituto dos Brasileiros que ele ficasse ao lado também de Milton Santos e Celso Pucado que são companheiros de luta e de trajetória apesar de eventuais discordantes então eu acho que isso aqui eu não sei quanto tempo eu já falei 14 minutos então tenho a outra metade para falar um pouco falar um pouco sobre não a vida e a obra mas falar um pouco sobre A Terra e o Homem do Nordeste eu não sei se eu vou conseguir falar quanto essa obra me marcou mas posso dizer o seguinte que ela foi pintar a obra de artéria de doutorado que foi publicada em um livro que se chama Formação do Mercado de Trabalho no Brasil lá em São Paulo se conta a seguinte história eu como não sou paulista posso dizer o mercado de trabalho foi formado com a vida dos italianos que foram substituídos do Estado mas na verdade nem para o Estado de São Paulo é exatamente assim não deve para o Brasil não faz sentido então ao tentar contar a formação do mercado de trabalho você tem que falar da colônia você tem que falar da escravidão eu vou chamar do não mercado de trabalho você não tem você compra o Estado o escravo o escravizado o homem e propriedade não existe um mercado de trabalho como é que você cria um mercado de trabalho tendo homens livres pobres os despacificados sociais que viviam ali vegetando em torno dos senhores que eram os brancos que não trabalhavam ou estavam submetidos aos coronéis e como é que você cria um mercado de trabalho aí na hora que eu vou olhar o que ele está fazendo na minha casa eu vou no sul é uma coisa no sudeste dinâmico que é o café é outra coisa no outro sudeste no Rio de Janeiro é outra coisa no nordeste também então o Manuel Correio de Andrade foi fundamental para um dos capítulos da minha parte que eram especificidades regionais durante a transição do trabalho escravo do trabalho livre que não tem nada que ver e mesmo no nordeste nós temos três regimes diferentes de relação de produção esse mosaico regional como estava lembrando a professora Maria ele vai falar olha tem o sertão tem o agreste e tem a zona da mata e aí na hora que você começa a ler ele fala não é só a zona da mata tem a mata norte a mata sul o agreste o mar e o laceta de melo agreste agreste que era o grande companheiro dele e o sertão são vários sertões só vai na chapada de horaria que ele vai dizer olha uma ilha úmida numa vastidão seca do lado do Ceará então a eternogeneidade do espaço que ele vai mostrando nos um só três mosaico é bem mais complexo então nesses dez minutos que me restam ou seja eu tenho contra mim o fato de que eu não conheci o professor Manoel eu não sou geota e eu não conheço todas as palavras ao meu favor eu tenho a leitura e o fato de ser de fora do campo de estar fazendo uma leitura de quem não conhece toda a discussão quem sabe algumas das perguntas que eu vou fazer aqui a professora Rosa possa responder alguma delas a professora Ana Regina fique à vontade também e se eu falar alguma besteira por favor me corrija mas foi a partir dele eu não estou falando disso que eu aprendi a perceber que eu aprendi que um historiador e um economista esse bicho que eu sou para entender a economia e a sociedade a partir de um olhar histórico e se eu não entender as diversidades espaciais imagina se ele mostra essa diversidade que são mais do que três estados imaginem hoje a professora Tânia Bacelac que não vai poder estar aqui ela vai falar da disparidade das diferenças do aumento das diferenças intra-regionais a partir do ano ela tem um texto seminal que se chama Nordeste Nordeste é quase como se ela estivesse falando com a industrialização com a globalização porque o Nordeste se industrializa todo o tempo então aí você não tem ele fala das áreas da cidade ele até pega a classificação das áreas do Mário Lacerda de Velho mas o foco dele é basicamente agrário então vou olhar e ele chega a falar 65% da população vive nas áreas rurais hoje o Nordeste tem mais de 80% da população viveu nas áreas urbanas obviamente que essa definição do que é urbano do que é rural dá uma baita discussão e vocês de obra que todos aqui conhecem bem melhor do que eu essa discussão bom eu queria falar um pouco sobre o livro queria fazer um chamado que é um chamado para mim e para todos que estão aqui para o livro ser lido ele precisa ser reeditado eu fui aqui na livraria aqui abaixo e pensei o que nós temos de uma maior conectividade não tinha nada esse é um desafio coletivo e o Pedro estava lançando a ideia aqui porque eu falei da Sofia será que a Sofia vai ler a Terra e Homem do Nordeste em uma versão para crianças eu falei claro vamos fazer isso mas primeiro nós temos que editar para os adultos obviamente que está na biblioteca eu fui lá na estante virtual tem seis exemplos então o povo e tem um da segunda edição que está mais barato do que das novas está 30 reais se eu tiver um grupo vai e porra a estante virtual chega logo então a gente precisa para pagar obviamente que está na biblioteca mas é importante esse esforço para a publicação e o que o Caio Prado Júnior vai dizer sobre esse livro então eu quero olhar um pouco o que aparece no livro para ajudar as pessoas que se animarem a pegar o livro na biblioteca e depois quando isso ficar gravado aqueles que foram comprar o livro então o prefácio do Caio Prado ele vai dizer nenhuma região conta com tão abundante bibliografia será esse mais um livro não porque é verdadeiramente ideia o que o Manuel Correia de Andrade faz com Caio Bravo que está na lista dos três primeiros de um é olhar a estrutura social do Nordeste a partir das relações de produção de cavalo coisa que ninguém havia feito e colocar a questão da reforma agrária não a partir de posições doutrinadas tem que sair dividindo terra de tudo quanto é jeito porque eu tenho que olhar que existe a concentração da produção de terra mas as relações de trabalho são distintas o clima o tipo de produção completamente distinto então a maneira que eu faço reforma agrária no sertão não é a mesma que eu faço com a forma farmática eu tenho que conhecer essas peculiaridades então ele vai dizer olha num contexto de sistemas econômicos muito particularizados no mesmo um território pequeno tem sistemas muito diferentes e mesmo o agrécio é uma zona de transição ele vai dizer o Manuel Correio de Andrade terras públicas terras secas né bom e o que mais ele vai dizer ele combina um paciente exaustivo trabalho de campo com conhecimento geral e aí essa característica do texto dele que é gostoso de ler parece romance parece graciliano parece José Luiz do Rio ele com certeza leu o romance dos anos 30 né e ali tem um texto que é literário descritivo ele tira das viagens de campo e ao mesmo tempo dentro de algum sentido e coloca questões teóricas que eu vou trazer aqui que a geografia crítica dos anos 70 depois mas ele ele não se pergunta teoricamente ele realiza ao escrever ao consumir a textura ao juntar forma e conteúdo fazer aquilo que o seu escritário chamava o seu escritário falava o seguinte olha o que eu consegui fazer na vida foi transformar a realidade em construção mental e nessa construção mental tentar atuar sobre a realidade de volta no mesmo escritório de alécio o que é interessante na introdução ele coloca o lugar de fala que é o que a gente fala hoje o lugar de fala já lá se vão 20 anos quando desde os bancos acadêmicos essas questões ele está em 63 em 43 ele já estava ali estudando na faculdade de direito mas já pensando 10 anos de magistério no nível secundário e superior atuação da associação de obras brasileiras no instituto Joaquim Abut então era instituto e não atuação no serviço social-rural que é criado nos anos 50 e o banco do nordeste do Brasil também criado em 52 ele não menciona o trabalho dele no CONDEP e no grupo executivo de construção de alimentos ele está no momento de escrita da obra ele está participando dessa agitação do nordeste que está em abolição o doutor Chico de Oliveira meu grande mestre era um barril de ponta era no nordeste que se estava decidindo o futuro do Brasil e o Manuel Corrêa de Andrade estava nesse processo vejam para vocês independente de serem geógrafos ou não a doutora Tânia Bacenar disse que aprendeu uma grande lição com o Celso Furtado o Celso Furtado dizia o seguinte olha vá lá ver a situação ele já estava desilado ela trabalhava na FUTEM e eu falava olha diária é investimento tem economista que acha que coloca o município os dados faz o modelo econométrico e ele já diz o que vai acontecer então havia uma geração que tem que falar dele e hoje com os meios avançados tecnológicos o meio técnico científico informacional a gente acha que vem tudo até a gente não é verdade a gente precisa ir lá ver obviamente e fazer uso dessas vantagens mas ver em logo olha o que esse homem escreve falando das possibilidades ofereceram-me esses vários empregos ofereceram-me a oportunidade de recorrer grande parte do território nacional utilizando os mais diversos meios de transporte desde as lanchas em que subimos os tornois e o baixo chapurá da Amazônia aos navios de guerra e excursionando a ilha de São Sebastião de São Paulo ao arquipélago de Fernando de Noronha e a ilha de Rocas em pleno Atlântico até os ônibus egípcios em que viajamos do Ceará até a fronteira uruguaia e soltando a torneira do Ceará até a fronteira uruguaia olhando bem tomando nota né carteleta de campo tá o avanço tecnológico não pode substituir a observação em modo e eu descobri relento aqui que um dos primeiros trabalhos dele é sobre o aspecto geográfico na região de Ubar região do meu pai meu pai de Viçosa na zona da Mata Mineira foi um dos primeiros estudos que ele fez foi na região de Ubar na região café de Ubar lá eu tô louco que eu leio esses estudos que provavelmente vai estar lá no IEB no manuscrito deve estar lá mas isso por causa da UGB também por causa da UGB é isso? bom então acho que é importante e outra coisa uma coisa que eu gostaria de falar se vocês olham no índio é uma coisa importante né eu vou junto ao índio mas índio tem se eu brinco se alguém confindo aqui eu quero olha aqui a primeira edição eu tenho a primeira edição que bonita ó tem a terceira também aí a gente pode manusear e ver a diferença entre a primeira e a terceira na terceira sai a parte 6 na segunda já sai na segunda já sai né que é as tentativas de solução do programa grave então ele tem uma introdução que eu já vi aqui uma parte ele tem um nordeste um voo panorâmico sobre o nordeste uma região de contrastes era né o Roger Bastille já tinha falado o Brasil um país de contrastes do nordeste é né contrastes numa escala ampliada aí tem a parte 3 olhem propriedade de terra e mão de obra na região da mata e litoral oriental parte 4 propriedade de policultura e mão de obra numa creche é diferente a policultura não é canabial né o latifúndio a edificação da propriedade e as relações de trabalho no sertão e monitorar o sertão e o sertão vai concentrar na arte do ar então nessas partes 3, 4 e 5 eu diria que estão o homem e a terra e o que está na parte 6 com as tentativas de solução do problema grave aqui ele vai se enfrentar com o seu escutado vai dizer seu escutado você é muito técnico você é muito reformista vai questionar o governo 5 Sampaio a companhia de revenda e comercialização olha vocês estão solucionando o problema em escala diminuta eu tenho as mesmas importâncias eu fui estudioso seu escutado acho que eu fudei vai além mas o nordeste era um barrigo de polva e aqui ele se coloca ao lado do Francisco Julião que está nas lindas camponesas ele fala dos 10 mandamentos do Julião e fala que eu tenho que fazer uma mudança uma reforma radical e caso ela não seja feita o desfecho será a revolução então ele era subversivo mesmo no bom sentido da palavra de tentar mudar a força do passado a partir de um movimento coletivo e quando eu falo a guerra eu estou brincando com o que? a professora Ana Regina falou é um livro o livro que eu publiquei recentemente que é o livro do César chama o Brasil desenvolvimento e a trajetória de Romulo Almeida projeto interpretação e utopia quem que é o Romulo Almeida que eu escolhi como personagem para entender esse período de 45 a 64 era o chefe da assessoria econômica do Vargas que pensou a Eletrobras a Eletrobras o Banco do Nordeste do Brasil a Superintendência de Valorização Econômica projetos de reforma agrária de aplicação popular todo um conjunto de reformas que muitos muitas delas sequer avançavam a Petrobras a gente sabe que avançavam eram todos nordestinos uma vez eu perguntei então era o Romulo Almeida era o Cleano de Paiva Leite era o Inácio Evangelho era o Jesus Soares Pereira Tomás Pompeu Oceole Borges falei Chico não é possível estão todos nordestinos promovendo a transformação do Estado brasileiro para fazer essa reforma ele falou é claro que é um desenvolvimento bem natural promovido pelo capital no vagão da federação como eles chamam lá nos demais a gente precisa do poder do Estado então são nordestinos que construíram a nação e aí eu percebi que esses economistas que estavam na assessoria econômica do Vargas eram todos formados em direito ou a grande maioria tal como Manuel Correio de Andrade e qual que era a leitura principal deles não era nem Keynes nem Preto era o clipe da culpa esse era o laço que usava esse carro então professora Rosa posso estar falando besteira mas quando eu vejo essa obra aqui eu vejo o Euclides processado a maneira do Manuel Correio de Andrade que era um positivista que a partir do método ou seja influenciado pelos positivistas e aí com base na ciência geográfica e com Caio Prado Júnior com os cadernos de nome dele produziu essa obra e eu gostaria o meu tempo já acabou aqui eu gostaria de deixar aqui algumas permitas para professora Rosa para a professora Ana Regina não sei se a gente vai ter tempo para debate porque nessa introdução ele vai falar do método e ele vai dizer que ele vai utilizar o método histórico vai analisar a evolução econômica dos vários do Nordeste não se trata de um trabalho puro e metodicamente geográfico uma vez canalizando um problema que não é só geográfico mas também histórico social e sobretudo econômico eu como economista e historiador faço a seguinte pergunta para o Manuel e para as pessoas e para as professoras para o plenário para as pessoas que conhecem melhor a obra e a trajetória do Manuel do professor Manuel Corrientes que geógrafo é este que se traveste que vira economista historiador e sociólogo ao mesmo tempo que processa as ferramentas dessas várias ou será que desde cedo ele percebe que a geografia é a ciência do espaço como diria o seu colega Milton Santos mas ele é a natureza do espaço com uma grande reflexão teórica em 1996 que só ou seja é uma ciência do espaço que só se realiza plenamente se aproveitar o máximo da ciência humana de modo adicionar para além das contribuições da história da sociologia da economia algo próprio que a forma pela qual ciências humanas e naturais se manifestam de forma condensada em cada território só que não adianta eu olhar um território em si ele está analisando três territórios que se conectam e ao mesmo tempo tem a dinâmica da industrialização do Brasil que por sua mente é subordinada por uma lógica do capitalismo internacional então tampouco os territórios são isolados então é por isso que na última versão do seu livro já nos anos 2000 antes dele morrer acho que já na quinta edição nos anos 80 ele vai falar da globalização e dos impactos sobre o Nordeste e como isso redefine a questão regional tal como é colocado queria terminar fazendo uma propaganda para os professores e eu tive a honra de participar de um livro que foi publicado pela editora Ana Plum sobre a constenação sobre a organização do professor Roberto Veras da Federal da Paraíba grande amigo meu e do professor Jerry Rogers que foi diretor do centro de estudos da OIT lá em Genera o livro chama-se Desenvolvimento e Regime de Trabalho a Trajetória do Nordeste do Brasil eu quero eu quero crer que esse livro que foi recém lançado agora em 2001 foi ficou pronto em 2021 e foi lançado agora em 2022 o encontro a perda no YouTube desenvolvimento e de gênero do trabalho da Trajetória do Nordeste do Brasil seria eu acho gostaria de crer como uma questão contemporânea o esforço metodológico que está em A Terra é o homem mas para o Nordeste urbanizado e industrializado mais complexo esse mosaico agora é mais difícil de penetrar porque eu tenho o polo automotivo em Goiânia e ao mesmo tempo eu tenho pesca artesanal tenho MST assentamentos quilombola e cana no mesmo estado esse mosaico ficou muito mais complexo muito mais difícil de penetrar então eu tenho o texto sobre a agroindústria canavieira o polo de fruticultura irrigada em Petrolina e Juazeiro a mineração no Ceridó paraibano o polo de concepções no Agreste aqui perto em Noritano produção construção de calçados em Tampina Grande setor da indústria naval em Suape construção civil no Nordeste como um todo calcétrias na Paraíba o polo digital aqui de Recife na tecnologia e informação serviços por aplicativos no Rio Grande do Norte e o território sócio-produtivo da Fiat em Goiânia olha como esse mosaico como a professora Ana gosta de falar ficou mais difícil de penetrar mas eu diria que as ferramentas diria que são as mesmas mas desde que a gente saiba se apropriar das novidades do conhecimento produzido na academia e não só na geografia na economia na tecnologia do dia desde os anos 60 mas sempre usando esse filtro esse olhar do Manuel Corrêa de Andrade que é um pouco olhar do Caio Prado que é um pouco olhar do Celso do Estado um olhar histórico e cultural que pensa a economia e a sociedade como um complexo de setores que interagem e se contraditem e que o pensamento científico não é deixa de ser político é uma construção mental para voltar sobre a realidade e por isso o Manuel Corrêa de Andrade é um patrimônio do Nordeste e do Brasil também inclusive do mundo porque hoje essa complexidade essa heterogeneidade é uma ferramenta para explicar o que está no mundo por exemplo eles se subdesenvolvem deixo essa última questão para a gente pensar um abraço obrigado por ter passado o tempo obrigado vou apontar a professora Rosa vou passar a lapela para a senhora então só um segundo a senhora Obrigado. Eu quero começar dizendo o seguinte, sou uma pessoa feliz. Feliz exatamente porque a minha vida é feita de acasos felizes. Um dos acasos felizes aqui é ter sido convidada pela minha ex-orientada, Maria Rita, que coordena hoje a Cátedra Manuel Cunha de Andrade, para participar desse momento importantíssimo para nós geógrafas e geógrafos, que é exatamente de saudar os 100 anos do professor Manuel, relembrando a sua obra e sua vida e seu trabalho. Mas ainda há 300. Eu imagino que a minha amiga Françoade veio lá no Rio Grande do Norte dirigindo para mim. Quer alegria maior? Então, você vai somando as coisas, a gente também tem que aprender a selecionar. Meus 80 anos, eu comecei a aprender a selecionar. Jogo fora o que eu não quero e fico com as coisas boas. Nem tomo conhecimento das coisas que me agradam. Foram muitas, mas também joguei fora. A outra importante, eu quero agradecer a equipe que organizou este evento, e interessante, constituído por pessoas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Maria Rita, a Universidade Federal do Vale de São Francisco, do Nivás, que não conseguiu identificar fotos do Pedro, e da Universidade de Pernambuco, da UPEI, da Universidade Federal de Pernambuco, e da Universidade Federal de Pernambuco. Então, ela conseguiu somar o de melhor, e, inclusive, lugares que o Manuel esqueceu de boa católica, lugares que o Manuel trabalhou. Trabalhou, viveu e contribuiu. Então, é um momento bastante oposo e importante, mais ainda dividir a mesa com jovens, jovens que estão querendo entender a vida e obras do Manuel Correia, como o Alexandre, e a Ana Regina, que tem um pouco mais de experiência na geografia, tentando interpretar um pouco mais a obra. também quero destacar a presença da Sofia aqui entre nós, a nossa mais jovem personalidade assistindo ao evento que eu partilho, para ela começar a aprender a importância do bisavô, e o João, que eu conheço, que engatinhava, e que foi, que era filho do meu orientante do professor Manuel Correia, o João. E, de manhã, ainda teve mais o outro irmão dele, o Manuel, não sei se está aqui agora, mas o que foi muito agradável, além da presença da da outra tia da Artemis, aqui no período da manhã. Então, a família, dentro das possibilidades, está participando. Infelizmente, a Thais deve estar assistindo, porque está com problema de saúde, e também a ausência de um nome importantíssimo para nós, aqui à mesa, ou no evento, que é da Tânia Bacelar, que também não está em condições físicas. E, há uns 30 anos, eu conheço e gosto da Tânia, que ela tem uma visibilidade muito grande para os problemas do Nordeste. E, em uma das falas dela, no evento aqui sobre a Covid, ela disse que, na partilha da ajuda... Como é que chama a ajuda? A auxílio emergencial. A auxílio emergencial. Do auxílio emergencial. Acredita que o Nordeste ficou com 27%, e nós somos só 23%. Estou fazendo essa observação, mas não é para ficar contente, é para chorar. Se nós temos 23% da população e recebemos 27% da ajuda, é sinal que tem muito mais pobre aqui do que em outros lugares do país. uma grande verdade e realidade. Não é para ficar contente, é para ficar triste. O ideal seria receber 10%. Bom, com essas minhas considerações, eu começo a minha fala dizendo o seguinte, que eu vou... Na realidade, eu não vou falar do Manuel Correia, eu vou falar de mim. Está certo? Eu vou falar da minha amizade e convivência com o Manuel Correia. E vocês vão ver que cada caso feliz, vocês não vão acreditar. Eu vou... que é que a gente tem que trazer os mãos úmidos, né? E, mais ainda, o prazer e a honra é estar aqui neste momento, neste evento, organizado em homenagem ao professor Manuel Correia, pelos discípulos do Manuel. E, mais ainda, eu ainda tenho a satisfação dele. Uma das pessoas do urbanismo foi minha discípula, foi minha orientadora de doutorado. Mas, depois, eu vou explicar por quê também. A Maria Rita de Mello... Machado... Mello Machado. Bom, eu vou começar dizendo o seguinte, que o professor Manuel Correia participou da minha vida profissional em vários momentos da minha vida. Em momentos decisivos. Sem saber. Está certo? Sem saber. Eu vou começar pela seguinte coisa. Através do professor Araújo, que foi um pai, o segundo pai que eu tive na minha vida. e... Logo, nos primeiros meses, eu comecei a frequentar a faculdade, percebeu que eu era pobre, percebeu que eu... que eu estava sempre caminhando na saia com meus sapatos. E o pessoal na universidade foi dar roupa, né? E que eu sempre... nunca ia almoçar junto, etc, porque tinha dinheiro, né? Aí ele começou a me levar todos os dias, no final da tarde. Eu passava um dia na faculdade, orava. Pra mim era a realização de um sonho mesmo, né? Aí ele me levava todos os dias para eu tomar um café com leite com uma manteiga. Foi o que fiz. E ele era muito amigo do professor Manuel Correa. Aliás, ele era compadre do Manuel Correa, e todos os casamentos dos filhos do professor Manuel, ele foi padrinho do professor Araújo. Eram irmãos. Eram grandes irmãos. E eu fui anotada pelo professor Araújo, então. Então, quem é que me deu a terra e o homem no Nordeste? O professor Araújo. Né? Quem é que me deu a terra e o homem no Nordeste? O professor Araújo. Quem é que pagou para eu ir, no primeiro encontro que fui, em 1963, da AGB, em Jequié, professor José Ribeiro de Araújo. Entende? Só que o professor Manuel não estava lá nesse tempo. Tinha lá os problemas políticos, e não da geografia, mas problemas políticos nacionais que já estavam revoltando. E o professor Manuel, então, ficou na retaguarda, sabe por quê? E quem era o presidente da AGB, na reunião de Jequié? Milton Santos. Milton Santos era presidente e era, simplesmente, chefe de gabinete do presidente da República. O Milton Santos. Imaginem. Então, era um risco de vida também. Aí, numa fala que fiz aqui, no evento, durante a pandemia, eu disse, é a sorte do professor Milton, porque ele teve um AVC, quando estava preso, aí ele foi solto para cuidar do AVC em casa. não foi uma sorte. Não foi uma sorte. Porque, depois disso, viveu mais. 50 e poucos anos. Mas quase isso. Morreu em 2005, né? Em 1973 morreu, viveu mais de 50 anos. Bom, a outra coisa que eu queria destacar ainda é que, em 64, eu fui, aí já estava no quarto ano da faculdade, uma situação um pouco melhor, eu já fiquei nos quartos coletivos e fui para o evento que aconteceu da GB em Poços de Caldas. Qual grupo de trabalho que eu escolhi? O do meu professor Manuel Correia, que estava estudando a área linhadeira de Poços de Caldas. na área linhadeira de Poços de Caldas. E a GB foi a precursora dos estudos de iniciação científica no Brasil. Porque era na GB que a gente se reunia em grupos de trabalho, não importa a categoria da pessoa, mas tinha uma atividade. E o presidente desta comissão tinha que organizar de tal forma a atividade. E, em quatro dias, nós tínhamos que fazer a pesquisa de campo, a discussão da pesquisa de campo, a redação e a apresentação oral em público. O presidente, o coordenador apresentava. Então, foi lá, então, que eu trabalhei mais perto do professor Manuel Correia. Voltando um pouco, é interessante a gente velha contar a história, entendeu? na GB de Jequié, o professor Milton arrumou para a gente ficar de graça nas casas de família. E só o alto escalão, só o alto escalão é que ficou em um hotel. a criançada ficou em casa de gente na cidade, e foi muito bom, conviveu com o professor da terra. E eu, e quem coordenou o grupo no qual eu não escolhi, mas fui escolhida, foi a professora Mirce Lecoque Milena, que trabalhou com o urbano e a influência de Jequié. E sobrou para mim, o que me deixou, estava no terceiro ano da faculdade, minha professora, deixou para mim a grande responsabilidade de coordenar a área de influência de Jequié. E quem era o primeiro, quem era a pessoa que ia comigo, que estava indo pela primeira vez na GB? Roberto Lobato. Eu era a chance dele. Porque eu estava com o dinheiro para pagar refeição e outras coisas. E, se não bastava isso, a cara dos nordestinos, porque naquela época a coisa mais inovadora era uma mulher pagar a conta da comida, pagar o resto do restaurante, ia pagar o abastecimento do carro e usar calça comprida. E dirigir. Não, não estava dirigindo, tínhamos um motorista. Mas, então, a vida é feita, é muito interessante, não é? E ficamos grandes, sabe? Nosso povo, eu e o Lobato, hoje, somos irmãos. E eu puxo a orelha dele porque eu grava, porque, às vezes, não tem acesso a suplício. Mas dirigindo que ele foi em um evento sozinho e, com a dificuldade de enxergar, quebrou um negócio do quarto e tinha a medianidade de cortar o pé. Então, coisas besteirinhas assim, fui lá e quebrou um ano. Mas, então, percebam que o professor Manuel Correia e a minha vida tem sido cheia de coisas agradáveis. Mas, mais agradável ainda, eu vou contar para vocês que, em 1965, teve o Congresso do Rio de Janeiro, e, aí, a minha colega, ele foi esfumado, ele via, e ela falou, oh, Rosa, vamos por Rio. Eu falei, mas é caro, ainda não tenho condições de fumar o céu. Não, eu tenho um patrício, que mora ali na Avenida Atlântica, e eu falei, não está indo lá no apartamento, está na chácara, e ele deu o apartamento para a gente. Aí, eu fui, e o evento foi na Universidade Católica do Rio de Janeiro. E eu levei o livro do Manuel Correia. Levei o livro do Manuel Correia. Reuni todo mundo que ia prestar concurso ao Magistério Público Oficial do Estado de São Paulo. E falei, gente, tem um negócio tão novo, tão diferente, pra nós é uma coisa inusitada demais. Os brejos no Nordeste. Gente, eu fiquei estupefada quando eu li. E eram cinco tipos de brejos que tinham o Nordeste, de exposição, de pé de serra, de não sei mais o quê. E foi um tema que o Joaquim depois pegou para trabalhar com o Bolsa do Sérgio Pequeno. E fui ler, ler pra ele, ler pra todo mundo o capítulo. Eu falei, olha, isso não tem um mês de São Paulo. E agora cinco tipos? É demais. Bom, quando chegou em julho, no próprio julho, teve o concurso, teve a... marcou as provas e nós fomos fazer as provas. Mas, antes de fazer as provas, a Lia falou, Rosa, minha mãe foi pra Campos do Jordão com meu pai e deixou uma panela de batata, uma panela de arroz, uma panela de carne e de bolo. Nós temos comida pra 15 dias. Vamos nos reunir, trabalhar. Eu leio um livro, você lê outro, você conta pra mim. A lista tinha 200 vídeos. 200. E era assim, geografia geral, geografia do Brasil, geografia regional, geografia da Europa, geografia do Brasil. A gente não tinha... Nenhuma orientação de como ler, eu li o que lê. Eu já tinha lido aquele caso dos preços. Bom, aí fomos. Éramos 600 pessoas prestando concurso. Eu, letra R, tinha umas 10 classes. Não sei em que classe foi sorteado o tema. Quando chegava a nossa classe foi anunciado o tema. Os brejos do Nordeste. E a importância do trabalho humano no Vale do Teu Amazônia. Qualquer coisa assim. Um colega tinha feito um seminário e tinha dado pra mim um tempo pra mim. Quer caso venido melhor do que esse? O que aconteceu? Tirei a maior nota. Tirei a maior nota. Bom, essa foi a importância do Manuel pra mim. É um acaso feliz. Mas ainda vou contar mais outros também. Mais outros. Aí, a segunda prova era fazer um perfil desse concurso. Fazer um perfil topográfico. Caiu a prova. Eu, na primeira fileira, olhei pra trás. As meninas de Rio Claro, onde o meu concorrente, a hidroconcorrente, né? Estavam fazendo um risco grande na prova. Eu falei, ele mandou duplicar. Imagina. Ele estava fazendo concurso, não sei o que sabe. E no meu imaginário. Aí, eu também confundi. Eu confundi. a candidata teve a mesma nota do que teve um professor que é professor de cartografia. Ele teve pelo acabamento. E ela teve pela originalidade. Foi a única que não brincou. Foi uma causa feliz. Demais. E, assim, eu acabei conquistando de 600 e tantos, passaram cento e poucos passando primeiro para o concurso. Então, deu o que? Principalmente. Mas, antes disso, um pouquinho antes, eu me formei em 65. Em 64, em 65, foi meu ano de glória. Passei em primeiro lugar no concurso, graças ao professor Manuel Correia. Fui convidada para dar aula na CUC, Sérgio Sapiense, e dar aula na CUC de São Pedro. E o professor Pasfale Petrone, que era grande personalidade da geografia no Brasil, e no Laúse também, me convidou para dar aula de geografia que tinham acabado de fundar, de criar o curso normal no Dante Alinguer. com os exemplos. Mas, na realidade, nem tudo é festa. Nessa mesma ocasião, eu já era funcionária do Instituto de Geografia, na condição de auxiliar de pesquisa, desde 1983, trabalhando na pesquisa sobre o abastecimento da cidade de São Paulo. O departamento inteiro sabia da minha energização, do meu interesse, da minha motivação, da minha paixão pela geografia, e o meu nome foi indicado para ser professora do departamento de geografia. Eu imagino que estava a aula já na CUC, na CUC de São Pedro, na CUC de São Pedro, e convidada para a Rússia de Leite. meu nome foi para o Conselho, foi para a reunião do Conselho. O catedrático todo mundo votou favorável, todo mundo me conhecia, mas o catedrático disse não. Mulher em casa tem filho e não faz carreira. depois escolheu um homem. A lei, nos 30 anos ou mais, que trabalhou no departamento, não foi a lei de mesmo. Eu fiquei titular. Mas foi, eu não posso dizer que foi uma coisa ruim, foi uma coisa muito boa na minha vida. Por que foi uma coisa muito boa? Eu já vinha de uma família italiana, que a mulher era um zero à esquerda. Mas um zero à esquerda que para mim funcionou. Por que que funcionou? Todos os olhares estavam voltados para quem? Para o filho masculino. Coitado, não podia fazer nada. Chamava a atenção dele e não deixava. E eu fazia e comunicava o que tinha feito. Então, eu já carregava essa situação de uma herança de somalia, o filho e o homem. E aí, chego na universidade, não, mulher em casa tem filho. O que eu fiz? Fui me dedicar aos estudos de gênero. E acabei tendo um acaso feliz de ser precursora dos estudos de gênero na geografia. Está vendo que uma coisa ruim acaba virando coisa boa? Então, por isso é que eu digo que sou uma mulher e acabo tendo uma vida feliz. porque, também, eu não me desespero com as coisas ruins. Eu tento achar o lado bom. Mas, em relação ao professor Manuel Avaída, na minha vida, eu ainda quero dizer que que, no evento... Bom, não falei com ponto público, tudo certo? Deixa eu ver aqui mais. Bom, aí, quando eu me encontro... Aí, a partir daí, a gente começou quando ele vinha a São Paulo, o professor Araújo me avisava. A gente ia sair de algum lugar, mas ele detestava cebola, né? Então, a gente tinha que escolher a restaurante que não tivesse cebola e nada. E teve o azar. A primeira vez que ele foi comer na casa do professor Araújo, o que a mulher do professor Araújo fez sem saber? Um negócio de cebola mesmo. A gente tem um creme de cebola. Mas, em 1971, a próxima vaga na geografia só surgiu. Eu fiz o mestrado em 70. Eu entrei na faculdade como professora em 70, que foi a próxima vaga, seis anos depois, cinco anos depois, e... E aí, eu... Um dos professores falou... Ah, mas já tem gente com mestrado e contratando a Rosa para não ter mestrado? Falei, ah, é isso. Menos de um ano depois, seis meses depois, entreguei o mestrado e defendi o mestrado. Maravilhoso. Maravilhoso. Creei. Creei o mestrado. E... E aí, tendo como orientador, meu grande professor, foi o professor José José Araújo Filipe. em 71, em 71, nesse... logo depois da defesa do meu mestrado, o professor Araújo alumbou um ônibus e colocou a família dele no ônibus, a família do professor Manuel Corrêa, foi a Thaís, foram Thaís, Lurdinha e Manuel Corrêa. Eu acho que o Joaquim não foi. A impressão do Joaquim não foi. Nem acho dele. Aí, para fazer uma viagem geográfica de São Paulo, passando pela área pioneira, imagina, o oeste do Paraná era a área pioneira, área pioneira do Paraná. Fomos à Asunção, depois das Sete Quedas. E, quando nós chegamos nas Sete Quedas, o hotel lotado, aí dormemos no ônibus. Mas foi uma escuridão. Aí estava Conceição Vicente de Carvalho também. Conceição Vicente de Carvalho, filha do Vicente de Carvalho, que também foi vítima de violência contra a mulher. Não nessa excursão, mas no Departamento de Geografia. Ela foi a primeira pessoa, não é a primeira mulher, a primeira pessoa que defendeu tese doutorado na USP, em Geografia, sobre o Porto de Santos. Maravilha o texto. Com as palavras dela, ela fala da modernidade técnico-científica no Porto de Santos, pelo ser o primeiro do Brasil, mais importante. Então, é um encantamento. E ela escreveu muito bem, porque teve a sorte de puxar pelo pai, que é um grande poeta. e o nome dela também foi indicado. E, por azar, a mesma pessoa que me boicotou, mais de 20 anos depois, não tinha nem mestrado, nem pós-graduação, nem era formado em Geografia naquela época, era formado em Direito. Goicotou, e quando o professor Pierre Monbeck voltou para a Europa, quem é que foi a titular para o Notório Saber? Este professor. E ela não foi contratada, ela não pegou, foi embora, foi trabalhar no IPGE, em Maringá. Certinho, não, não, não. Deve dar 800 quilômetros um do outro, e fazia esse percurso semanalmente. Mas, então, eu contando para vocês que eu acabei transformando o céu em vinho saboroso. E como fez a Conceição, foi, mas ela não ficou na Úspera, em outros lugares. E esse professor acabou voltando às mulheres. Acredito em uma coisa, até... Mas... Estou curioso para saber o nome desse professor. Não vou dizer senão... Cachado. O achado foi o que ele fez. O achado foi o que ele fez. Eu já citei os que fizeram bem. Os que fizeram mal, nem é para lembrar. Bom... O que mais que eu anotei aqui para falar? Me avisa que a gente velha vai chegando o assunto, né? E tem a liberdade para falar o que eu fizeram. Bom... A viagem aos 71, eu já coloquei... Então... E lembrar também que... O professor Ferri Monbeck fez uma tese doutorada brilhante no Brasil. Os pioneiros e fazendeiros. E ele pega exatamente a expansão da ponteira crítica lá no Estado de São Paulo. O trabalho que depois foi premiado na França, quando ele retornou em uma função de professor. E a Conceição ficou olhando por tempo. Bom... Continuando com a situação... O professor... O professor representou a geografia no CNPq de 1940 como representando a geografia, especialmente decidindo as questões de bolsa de produtividade, de chamadas para financiamento, de iniciação científica, porque, naquela época, a iniciação científica era atrelada às áreas de pesquisa, né? O professor ganhava alunos, repetia e ganhava alunos que chamavam de iniciação científica, mas, na realidade, era um trabalho junto. Não tinha normas do que fosse a iniciação científica. Então, o professor ficou de 84 a 86. Quando ele ficou de 84 a 86, perceba a minha sorte. Ele veio falar comigo e disse... Não, ele ficou de 86 a 80... Não, 84 a 86. Ele veio falar comigo... Rosa, eu vou fazer a campanha do seu nome para me suceder. O que você acha? Eu falei assim... Eu me sento honrada, né? Eu me sento honrada, porque o senhor fazendo a campanha... E ele falou, então, com todos, que quem votava naquela fase era os programas de pós-graduação, né? E a AGB. Eu só não tive um voto dentro do meu departamento. Olha, foi interessante, né? Porque as panelinhas, ele disse assim... Mas, enfim... Eu fiz um bom trabalho... Fui escolhida, fiz um bom trabalho, fiz uma grande amizade, graças ao professor Manuel Correia. E a iniciação científica, a qual eu me engajei de corpo e alma, que eu achei que realmente seria uma grande possibilidade de mudar a cabeça das pessoas e despertar os jovens para a pesquisa, eu abracei, porque... Olha que coisa interessante. Quem pediu para que as universidades passassem a administrar a iniciação científica e não mais os professores de forma autônoma com o seu projeto, foi a vice-reitora da Universidade Federal da Bahia, Eliane Azevedo. Então, devemos a ela a existência da iniciação científica como é hoje. E ela pediu... Foi lá, conseguiu acesso até o conselho assessor do CNPq, e conseguiu com que eles, a título de experiência, vessem a ela 60 bolsas para administrar. Ela mesma administrou, ela fez avaliação, então, ela publicou um livro, eu tenho até um livro, naquela época era bem biografado, e levou o resultado para o CNPq. E o CNPq, então, baixou uma autorização para iniciar a iniciação científica de forma institucional. Iniciar é... E... Face aos resultados que ela apresentou, mas com o seguinte princípio, tem que ter sempre uma pessoa, uma bolsista, de pelo menos uma de cada área, para ir... ajudar as instituições a avaliar os projetos, mostrando a sua experiência. Então, era um A e IA. E eu, então, desde o primeiro, comecei a IA. Eles definiram, então, 70, 350 bolsas, 70 para cada universidade federal, Pernambuco, Bahia, Pará, Amazonas... Eu ainda estou na dúvida, mas acho que a última aí é Maranhão. Não era Pedro, e nem Rio Grande do Norte. a título de experiência. E... Olha, funcionou de tal forma, teve tanta repercussão boa, mas as ciências humanas são sempre um patinho feio perante os órgãos de pesquisa, etc. E aí o que acontece? Eu estava conversando com os colegas. Na época que eu representei, hoje aumentou um pouquinho mais. As ciências humanas e sociais têm 7% do total do dinheiro do ser pequeno. As ciências exatas e da Terra têm 42%. Veja aí a matemática. E a... As biomedias... Saúde biológicas, 47%. Só uma ímã e quantos... Eu sei que... Rearranjo, mas era 7% dos cientistas humanas. E eu, então, passei a usar no expediente. Passei a usar no expediente. Nas minhas viagens e avaliação. Jamais reprovava. Já era porque... O pessoal reprovava a saúde. Não, o currículo é ruim. Ia num currículo aí do Amazonas, tem que comparar com a UNB. Não dá, né? Não dá. E quer comparar com o Rio de Janeiro? Quer comparar com São Paulo? Não dá. Então, eu jamais reprovei um projeto da ciência humana. Eu dizia... Aprovado... Como é que chama? Condicional A. E descia tudo o que tinha que ser feito para revisar o projeto. Entende? Isso virou... Se transformou num aprendizado para os professores de como fazer um projeto de iniciação científica. Porque, mesmo assim, os professores simplesmente dividem o seu projeto em três partes e dá uma parte para cada aluno. Não. A função do aluno é trabalhar com um subprojeto específico, não é parte do projeto de profissão. E nem sempre aprenderam, mas, de qualquer forma, melhorou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui com isso que as ciências humanas tivessem, na Iniciação Científica, 33% do número de cursos. Com esse expediente de não reprovar, mas orientar os professores como fazer um projeto de iniciação científica. Eu também me sinto muito feliz de poder ter ajudado isso. Mas, aprendi exatamente através da solidariedade que o professor Manuel sempre se empenhou em ter em todas as suas atividades, de modo a valorizar as pessoas e os estudantes. E, no final da década de... Acho que foi no final da década de 80, eu hospedei a Sandra, a filha do professor Manuel Corrêa, e até que ela foi a São Paulo para fazer o doutorado com a Inha Carine, e trabalhava exatamente com a força de trabalho na agricultura canavieira, sociólogo, e ela acabou fazendo doutorado. Eu fui da banca em 1985, eu era coordenadora da pós-graduação do Departamento de Geografia, e convidei o professor Manuel Corrêa para dar um curso sobre o Nordeste na pós-graduação. E ele ficou muito honrado porque nunca tinha sido convidado para trabalhar em alguma coisa na USP. E eu não fiz por uma relação de amizade, mas uma relação de admiração ao trabalho dele. Mas acabei também o deixando muito feliz porque nunca tinha ido trabalhar na USP. E, no final da década de 80, eu orientei quem? O Joaquim, filho do Manuel, que defendeu a tese sobre minha orientação, falando de uma grande inovação, que era a expansão da fronteira drístola da cana. A lei, em áreas novas, como, por exemplo, o estado de Alagoas estava sendo ocupado com a cana, com técnicas mais modernas e também a expansão se fazia em todo o Nordeste ascareiro. E, infelizmente, ambos morreram antes do seu progenitor. O Joaquim faleceu muito cedo, em 2005. Eu lamentei muito que era uma pessoa que estava no bom caminho. E a Sandra, em 2003. E a Thais, em 2017, defendeu até as doutoradas no livro também. Só porém o trabalho do pai. O que me deixou muito honrado. Então, perceba, a minha alegria de ter sido escolhida pela família Corrêa de Andrade para trabalhar com isso. Então, não foi o que eu aprendi, foi o que eu convivi e vivi. E aproveitei também. Então, realmente, eu quero dizer que... Ah, que o professor Manuel Corrêa ainda participou da minha banca de livre docência, em 1988, como membro titular. E, em 1990, na minha ascensão na Universidade de São Paulo, a professora titular em geografia. Então, perceba, a imbricação é uma relação de amizade e querência. De estar perto da família, e a família me aceitar muito bem, e eu adorar essa família, juntamente com a professora Araújo, que foi a pessoa que primeiro me deu a mão. e o professor Manuel a gente compartilhou. E compartilhei prazerosamente. E foi um acaso. E, para encerrar, a Lúcia Livório me contou uma história que eu fiquei muito emocionada. E... que foi... que quando o professor Manuel se sentiu... sentiu que as forças não estavam lhe ajudando mais, ele reuniu os estudantes e disse... quando eu me for... procurem a professora Rosa de São Paulo. que coisa mais emocionante do que isso. A Lúcia Livório me contou isso. Eu acho que a Maria Rita foi também, foi nesse embalo dele ter pedido, me recomendado. E agradeço muito, percebo que... eu falei da minha vida com o Manuel Corrêa, da minha relação com o Manuel Corrêa, e dos acasos felizes que isso me proporcionou e que deu até rumo na minha vida. Muito obrigada. Aplausos A gente pode ouvir... A gente pode abrir agora com alguma proposição, pergunta, reposição da papéis. O que tem a vontade, o que quiser, vai botar a mão, vem até aqui, e os microfones pra falar. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer me chamar essa vez. Parabéns ao professor Rosa de Estéreo, que já me lembrou de sua história, sempre me deliciou de escutar você contando a história da ciência no Brasil através das pessoas, que é coisa mais importante. Eu conheci o professor Manuel Corrêa em 1882, em 1883, na Rio de Janeiro, quando ele lançou no Rio de Janeiro, da produção do Espaço Norte, em 1910. Naquela época, ninguém tinha que ter a ideia de juntar essa análise em todas as regiões do Rio de Janeiro e dar essa nova versão que juntava a história, a economia do espaço, o crescimento do bar, e tudo, na família, as grandes ideias dele. Então, só para dar esse depoimento, né? E também achar uma pessoa fantástica, viu? Ele... Eu tenho recebido a Pélio Ombro do Andrés, que foi o meu vídeo que eu comprei na cooperativa lá nos anos 80. Ele está ainda comigo, porque eu também tenho informação de geógrafa. Na próxima, a gente está me abrindo de obra e eu sou me abrindo de obra. Eu sou me abrindo de obra, eu sou me abrindo de obra, eu sou me abrindo de obra. Obrigada. 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 É por causa do online. A prevenção do online acaba sendo valendo a pessoa. É... 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 Parabenizar, né? É... É? Muito bem. É... 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 Mas é isso, primeiro, agradecer, a gente aprende imenso para mim, você é investigador, não, é da gente, na sociologia. É... Perguntas tão rápidas... Talvez para a expressão, não sei se é a mesma coisa que a gente vai fazer, mas se for possível, eu ficaria querido. E sempre, no meu próprio trabalho, no meu nome, o Alexandre, eu tenho sentido, porque algum nome não é, mas eu tenho um nome dela. O próprio Filipe, ele não é só assustado, que mais, e o mercado, né, obviamente. É, então, o que foi outro? O Gilberto Perdi é um nome, então, eu acho que tem uma relação com o Manuel Pérez, ou seja, talvez, talvez, talvez seja mais perto da vida, mas uma relação com a vida do Manuel, ele vai voltar para a fundação, depois de fazer uma carreira, inclusive entender sobre o Gilberto Perdi, inclusive a questão do sistema, né, da obra de Manuel Corrêa, como está aparecendo também. Talvez o Gilberto Perdi tenha ficado no caminho conservador, né, e aí chegando a essa associação com o Gilberto Perdi, porque senão você diz que não é afimado, é o Gilberto. É, tá aí, que ótimo, viu, aí, ele veio onde estão? É, tá aí. É, tá aí, tá aí. Tá vendo? Tá gravando. Aí já, 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 já. Tá, já, 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 já Uma curiosidade, como você pode tratar com o Caetano, é uma reação de geógrafos muito freios, por exemplo, no campo do Espírito. O Papa Manuel, talvez ele possa fazer o que eu queria fazer geógrafo. Milton Santos, que não era geógrafo. O Manuel também, ele tinha medo. Quer dizer, ele fez as duas casas. O próprio Leutório, Gilberto, o Leutório de Almeida, o Leutório de Almeida, então, que a gente já vai fazer o clima. Maio, uma figura importante, todos os italianos, todos os grátis tem mais uma seta, eu não lembro. A minha prioridade é uma geração do ambiente de geógrafo que surgiu. O pessoal, pelo mesmo tempo, é um pernador. E essa geografia, que não garantei esse papel tão importante, me parece que hoje, a verdadeira do prestígio histórico que tem essa geografia, ela foi a questão de um pouco assim, se é tão marginalizada na geografia, a história da galera, a presença dessa coisa chamada de geografia. É isso, obrigado, gente. Boa tarde, boa tarde, a todas e a todos. Estou muito feliz, esse auditorio aqui tem cheio, não sei se é hoje, se é que quer entender um pouco mais toda a hora de som na Correia. Agradeço muito a Alexandre, que tem que ser um palco, que é a Pedrinha, que está no seu nome, eu já estou no meio, a Alinha, que está fazendo o seu melhorado lá na Lúcia, e que vem pra cá só pela lenda, e que faz parte do peixe da lenda, e a professora Rosa Esté, que foi minha linda, do grande, do meu melhorado também. Estou muito grande, doutora Rosa, eu vou ter lendo a nossa história, de como eu vou fazer o doutorado lá com vocês. E eu me lembro que no dia que fosse um anual nacional, Carlos Duprá, não sei se você vai conhecer, mas o Poder dela lembra, é uma figura mudando em um e dois, que ele pedindo, ele era um filósofo de simpatia, que era uma padrão com o sacerdote que ele fazia a Torres, que era o diretor do Centro de Filografia de Dupontes. E Duprá, quando se deu assim, eu falava às noites, ele me ligou, e então, eu sou o Manuel, está no hospital, e não está bem, e quer falar com você, vai para o hospital, e naquele dia, eu estava, e saí da lista para sentir meu avô, e também chamar o Manuel. mas eu disse algo para ela, eu sou o Manuel muito forte, está sucesso, amanhã eu vou lá e vai dar tudo bem. E quando ele faleceu, naquela madrugada, quando chegou a noite, eu estava em casa, eu disse que não ia contar a sala, olha, eu sou o Manuel, e deixou mais de contato com você, então a gente está aqui, quando eu estava assim, eu ia acabar de acender uma estrada, e eu subi de acender uma estrada, acho que eu me envio duas vezes, mas eu paro, só que eu não me encontrei, e aí eu mudei os dois, três meses depois, na minha defesa, e essa foi a minha história, e chegou, eu estava vendo, ao que você não me conhecia, porque na realização do Seminário Nacional, você é uma figura sempre presente, e eu sei que o meu nome é como um parcial, então foi esse o projeto, que a gente acabou, se cruzando, se virou uma unidade, então ela também, tem mãe e filha, essa organização, você acorda, vai me desatar aqui, em nove de outubro, não é? É. Não, eu não me lembro, 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 e eu falo comigo, Aninha. Aninha, você falou, você fez um passeio, assim, para eu me tivesse, que eu sou da minha família, você falou da questão agrária, você falou do meu time, a questão do planejamento regional, territorial, mas eu sei que você é uma professora de geografia, verdade, e eu cheguei lá na nossa liberdade. E aí eu venho questionamente, eu tenho visto que eu não vejo, eu tenho visto muito as obras que eu se mando ao correr, ser trabalhadas. Eu acho que é assim que a aula se esconde tanto, mas quando a gente vai lá, eu vou ao inicio dos professores, a gente não vê tanto a obra do seu jornal convívio. Ele não serve preocupações, porque a questão agrária são várias questões e a estrutura miliária era um dos pontos em especial, a reforma agrária era um dos pontos da entrada do seu jornal convívio. Eu vou ter vários vídeos que vou discutir e falar como é essencial a reforma agrária no Brasil. Vai vir a questão do livro, o que é que eu sinto se a gente avançou alguma coisa nos últimos livros sobre o assunto da sua segunda corria e como é que a gente pode enreditar a aula na corria para poder alcançar. Porque a aula da sua segunda corria é muito legal, tem uma importância, vai contar a história e dos português ele acha que é importante a gente ter uma nova agrária do Brasil. Ele sempre vai afetar que a nova agrária não é só a distribuição inteira. Então, se você puder dar essa luz para os professores da bibliografia e como a pessoa vai correr a tensa essa questão. É isso. E outra coisa do Paulo Alexandre que é o Paulo e o Márcio e o Márcio e o Márcio e o Márcio e o Paulo e o Márcio. Acho que também agradecer bastante porque quando vocês pegaram o Paulo e o Márcio eu lembro que foi muito feliz quando eu teve essa negociação do seu competição para as obras dele para o acervo dele e para a comunicação dele seguir lá com o IEB. Porque é uma forma de a gente para efetuar e a gente conseguir manter esse lugar no curso maior. Essa base que ele foi construída que é o governador do Oriente. Então, além de ter esse acervo disponibilizado no IEB no Instituto Brasileiro na Universidade de São Paulo que iniciou com o professor Paulo e agora prévio com o Alexandre é um grupo leve. Então, a gente está a casa do ano novo de Enembrade principalmente com a Ania que está muito mais claro é um grupo grande do que vive ele. O trabalho da Zete é em ele e agora com o meu Deus a gente pretende ajudar vocês aí o que foi necessário para a gente manter essa história. Porque o professor Noel é uma pessoa que virou também uma entidade um patrimônio é um patrimônio intelectual do país. E através dele a gente consegue refazer e explicar boa parte da formação da colômbia territorial e social do Brasil. Então, a gente tem essa importância. Então, fica aí o agradecimento. tem uma pergunta do chato pela sua visão e ele gosta de saber qual foi o moral legal do chato do professor do professor que é e o que ele vai falar para conhecer como o professor do professor do professor do professor do professor do professor Vou fechar esse bloco assim, né? E aí a gente já volta no lugar e a gente já fica à vontade de começar Bom, eu acho que tem a sua última questão mas eu queria abordar Agradecer a todos Chegou mais gente jovem ainda Passou a metade de idade Que maravilha Eu queria falar um pouco sobre a pergunta Como eu vinha na hora que eu vinha na mesa tinha de duas até as partes meias eu falei vamos me preparar para falar de 15 e a uma hora porque eu vou preparar essa coisa Aí depois quando eu sou que a professora Rosa já fala que eu existia eu vou prejudicar porque a professora Rosa é a que sabe realmente é a origem dela da regia Mas eu fiquei no meio como sobre isso que eu vou dar o meu recado aqui E o Narlan que se apresentou como pesquivador o nome dele como amigo dele ele participa do duplo temático que ocorre lá no IERN refeição no segundo evento então eu vou estar lá realizando uma belíssima pesquisa do trabalho de doutorado sobre a orientação do professor Louis Jackson a sociologia da USP e ele está fazendo uma análise da ciência do ponto de vista sociológico que eu posso entender o que eu falava de uma terceira com o convite como é que Celso Gustavo tentando entender quem que era a pessoa que trabalhava com o Celso Gustavo então o que é sociológico a partir de uma análise de reino daquela geração de pessoas que estavam ali que pensavam é muito mais crítico do que eu estou falando então o Darlan conhece muito melhor aquilo que ele perguntou para mim ele provavelmente já sabe a resposta porque ele está aqui ele é nascido em Pernambuco ele tem um pacto do professor São Paulo e agora ele voltou para cá para fazer esse tipo e aí você me falou uma coisa interessante Darlan porque eu falei muito sobre o carotado que fez o prefácio o acervo caiu para Paulo e ele pergunta e o Gilberto Freire então quando eu vim aqui para o evento de centenário eu decidi me preparar uma coisa que eu acho que interessante na hora de ver o livro e eu sempre gosto de ver quem são os amigos do outro por que ele está trabalhando eu vou lá para o Teoterapia a gente escreve livro quem que a gente tem em companhia quem que a gente traz junto por isso vocês entram ou não aí como se fala ou o autor todo mundo quem ele trabalha quem está junto com ele e aí eu vejo ele próprio que não é vaidade ele aparece dez vezes citado mas não é que ele se acha muito todas as pesquisas está testando o método na hora que está fazendo um livro de maior alcance ele vai mostrando vai coletando mas depois dele que aparece dez vezes tem que aparecer mais uma certa diferença quando eu estive aqui com a professora Tânia ela inclusive me falou olha eles eram muito amigos mas a professora Tânia ela foi lá que eu venho sempre pedi a ver para ela ela fala mas eles muitas vezes se atretavam eles eram meio homófotos e tal mas muito amigos se atretavam por exemplo numa crítica que ele fala como a colonização da criação de núcleos coloniais seria a maneira de fazer a reforma agrária ele pede a lei é o mais que não que era o que? porque o Manuela Correia de Andrade nesse livro tem um processo de radicalização que é natural tem que falar do governo a arte tem as lindas camponesas e eu imagino o que isso trouxe para a relação dele com o Roberto Freire que é um momento de de nada conservador ou seja o Roberto Freire em termos de interpretação sociológica foi o dos personagens mais revolucionários que nós tivemos no caso da Grande Sembal ali com sobrados no campo é verdade os anos 50 e em diante existe um processo de e existe uma relação entre esses personagens que aqui você estava perguntando e eu não seria a pessoa mais adequada para falar mas eu fiz essa pesquisinha e vi então depois o Mário a César de Mello com nove citações de Humberto com sete Califardo com seis Manuel Jack junto que é um grande psicólogo que é o professor do Anjo com cinco e seu que fala com três um de citações não quer dizer que um autor está ali melhor ou pior a obra do autor tem mais proximidade com o universo de análise ele gosta mais de um que ele de outro mas de qualquer jeito agora uma coisa que eu até pergunto para a professora Rosa se eu posso fazer uma pergunta aqui na mesa porque na revista do I.A. que é o Instituto de Estudos Alcanzado do Itaú tem um dossiê sobre o Morte-Veste nos anos 90 tem um artigo dele sobre Josué de Castro e nos anos 50 é o pensador brasileiro de maior renome internacional a ponto de ser o diretor geral da FAO de 52 e 51 como é que o uso do educação do pacientamento então às vezes as ausências também da gente traz os amigos o que o vai indicar a quem vai dizer que foi influenciado que é um médico que foi virar geógrafo foi virar professor de geografia humana no Rio de Janeiro nos anos 40 criou o Instituto de Construição escreveu Geografia da Fome que o Chico de Oliveira meu grande mestre quer dizer que ele falou olha Geografia da Fome então o primeiro livro a falar sobre desenvolvimento sem usar o nome sobre desenvolvimento mas chamando fome e o Geopolítica da Fome nos anos 50 são publicados quase de inglês junto de ser publicados no fuguês e ele fala de montanos fala de alimentação fala de um círculo humano então é uma mesma que o tem que por sua vez se pegava como souberto leio ou seja aqui quando a gente tem um autor que inicia uma nova vida como ele nos deixa a gente quer tentar entender não é fofoca a gente quer tentar entender a construção da obra porque o geografia ele está presente quando ele está falando das regiões alimentares ele vai fazer aquele marquinha o marco tem um vermelho um laranja um amarelo ele está usando o método geográfico a partir de regiões vacundárias também e vendo a questão da exploração econômica das relações de trabalho então de alguma vez ele já está fazendo esse caminho como ele não aparece e o fato de ele não aparecer mas ele com certeza ele tem outro então essa coisa de explicação a gente tem que tomar cuidado porque não está do sexo culpado tentou tomar coisa do sexo culpado eu acho que entra na mesma lei então aí eu como a liberdade perguntar para o professor uma coisa que marcou muito para mim foi a passagem do trabalho do trabalho livre que é quando ele fala dos condisseiros que são moradores de condição e eu tenho uma vira do povo porque os condisseiros não são assalariados por ele ele recebe uma renda monetária e um valor monetário é abatido porque eles têm um pedaço pesa com de estoura compara com estoura então existe uma mistura de um assalariamento com relações de produção de capitalismo é a renda da terra exato mas eles já colocam como assalariado do mesmo jeito que os seus contados também acham que é quando transformam o colono em assalariado pleno que também acham que na minha tese eu chamo de subassalariado o condisseiro e o colono de quatro assalariados tentando contra as diferenças e os padrões de acumulação de capital no sudeste dinâmico e no nordeste mas eu estou usando esse dois autores mas o que é interessante é o seguinte vou ler aqui um trecho para o pessoal mais jovem quem são os moradores de condição porque na verdade é assim que ele termina o capítulo nada melhor do que o olha como ele termina o capítulo 4 na parte 3 quando ele está falando sobre a zona da marca e a abolição a liberdade de não ser propriedade de um senhor foi a única condista que o escravo conseguiu abandonar ou seja ele pode ir e ele não é propriedade de um senhor mas ele está preso a uma propriedade de terra em que as relações de trabalho são o fato de por parte das peças serem ocupadas em poucas que as pessoas nunca e eu tenho muitos trabalhadores fazendo aqui uma síntese talvez financeira então quem são os moradores de condição eles tinham permissão para levar preços de marcas levar baixos panos de barro ou de palha fazer um pequeno moçado e dar dois ou três dias de trabalho semanal com baixo preço ou gratuito ao senhor vivendo ou seja tem que ter uma coxinha mas ele é obrigado a trabalhar com a terra o senhor não sendo mais escravo e aí ele recebe pelos dias que ele trabalha o valor monetário produzido ou recaminado esse é o morador de condição ou condiceira quem assume a figura do escravo e os homens vivos todos vivos escravos vão ficar nessa mesma condição isso na zona da marca ele vai dizer que depois que chega a usina a usina é o assalariado pleno esse carrega troca são verdadeiros nomes o condiceiro ele ainda tem uma relação com a terra o trabalhador de condição é quem vai dar margem as vidas com o poder como ele tem alguma coisa o condiceiro ele pode não ficar pela terra os homens da indústria já estão pronunciando os paus de arara que vão surgir em São Paulo com a expansão do assunto da soja dos anos 60 e 70 então o nordeste suposto a ver que a região é uma praia o governo do assunto está pronunciando o povo o palco de arara mas por que eu estou falando do condiceiro para vocês lerem o posto arara da bandeira azul porque ali está o condiceiro o condiceiro que não resta aqui dentro que daí não vai ter a rua muito bom foi o Manuel Correia de Andrade e estudou só muita bandeira ele pega na chapada de Amantina numa região que se eu não me engano a produtora de apoio mas é a mesma coisa da escravidão passa com o trabalhador morador de condição ou seja a condição para morar é produzir para mim durante alguns dias você vai receber um valor monetário deduzido do seu propósito em alguns lugares ele refere como no caso do que o que eu estou falando então ele ajuda a entender a sociologia das duas irmãs do seu propósito que já leu para o seu propósito consegue como esse tipo de leitura então dá pra dizer que Manuel Correia de Andrade ajuda a entender essa bela obra da literatura da primeira eleição tá aqui E está disponível a gente pode comprar pode até ler o fim Boa tarde para aqueles que deixavam aqui para mim quando eu falei eu fiquei muito emocionada com a fala da professora Nova eu olhei ela também tinha ela emocionada também então realmente é uma história não é uma história de parceria de amizade mas uma história efetiva de encontros de encontros e a gente vai puxando assim pela cabeça memórias incríveis então eu gostaria de agradecer a professora Rosa pela sua fala foi incrível eu vim no chat que está aí está lá agradecendo a professora Lisboa também a luz de morante e a minha mestre e eu vou falar também para os questões né o 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 Não? Não é verdade? Não é verdade. Parece igual. É da USP também. Mas... O Darnão fala da questão da educação, do processo educativo... E assim... Quando tu pega a literatura básica, a produção da comunidade, vários livros são pensados, pelos dois escritos pensados já para atender esse público. Então, o público deve consumir. Quando ele coloca, tem uma série que a gente tem uma obra de vida, tem uma obra de arte, tem uma obra de arte, tem uma obra de arte, tem um livro de ensino médio que eu falei, acho que foi nos anos 1950. E também o... o Atlas. Ele tem um ator de covar também, de todo o Canadá. um grupo, né? Então, assim... Ele sempre, na sua obra, ele vem pensando e pensou em atender o público da educação básica, os estudantes mesmo. Não tem as pessoas, mas também os estudantes. Porque ele entendia e precisava, né? Também sensibilizar, mobilizar, né? Essa geração, né? Quer ter o estado, a terra, o campo. E eles entenderem para conversarem também a entender sobre isso, né? Aí eu entro na pergunta da educação, e a gente tem que conversar, e tá... Mas é incrível também, porque eu também... Eu vivo isso também com minha culpa, fazendo, né? Porque eu sou a dona que a Tata é na grade, eu utilizo o meu nome da Correia de Andrade, mas não estou tanto, não estou no potencial que eu poderia utilizar dele como professora. E, quando a gente... Nessa releitura... Porque eu li o meu nome da Correia de Andrade, né? Há muitos anos, acho. Eu não falo nem que eu li o meu nome da Correia de Andrade, na graduação, porque eu conheci o meu nome da Correia de Andrade, de criança, né? E depois eu conto a história, porque a hora tá rinta. Mas, nessa releitura, eu vi que as colocações que ele levanta sobre não apenas o processo de reforma grave, que é essa radicalização que o professor trouxe, mas ela se torna cada vez mais atual. A discussão dele, quando ele fala que lá se fundiu a forma grave, ele trata dos movimentos sociais, que é o que eu estou estudando lá no pós-doutorado, é atualíssima, sabe? Então, assim, é importante resgatar, mas é atual. Ela não tá atualizada, quando ele tá falando dessa questão, a terra do latifúrbio, do movimento social, da resistência, o radical, porque no momento político atual, nós temos que ser radicais. Então, ele está especulado, tá bem acalibrado, e é muito importante e necessário que a gente continue, né? Tentando em grupos pesquisas, eu acho que o projeto do professor Gerson é essencial, né? Pra gente fazer com que haja esse redgate, não apenas... O professor Gerson já fez de tudo, como o professor da Correia de Andrade, como está o Pablo, né? O Pablo, né? que eu tenho feito, mas eu fiz porque eles sem as casas necessárias, sabe? Essas doenças, as universidades, como vocês conseguiram nesse evento do Manoel e discutirmos, né? Na operagem tem também um movimento de reforma aqui em Pernambuco, mas levar o consumo a sua obra para ser amplamente discutida porque muitas questões por serem restritivas elas precisam ser atualizadas mas várias questões elas estão altamente atualizadas principalmente pelo momento atual e eu digo isso também pelo momento que o Manau também estendeu que é parecido algumas questões algumas conversões sérias que nós estamos vivendo nesses últimos anos aconteceu lá nesse tempo, então por isso que a gente precisa desse radicalismo e ele fala pra gente precisamos cada vez mais avançar nisso e eu acho quando, aí eu vou entrar um pouco na questão que até hoje o que ele falou divide a obra pra ele quando a gente fez lá no início quando tu falou da questão da que geógrafo que geógrafo ele se consegue trabalhar toda coisa que consegue entender então assim quando você vê que é rompeito o Manau que foi lá e ele deu escutou e acompanhou e você vê o que ele apresenta e você vê também o caro prato e você vê os três geógrafos e aí eu começo com a característica da facilidade que é geógrafo que são três profissionais assim foram amigos com contemporâneos próximos ali e que eu acho que quando a gente entende a geografia a produção da produção do espaço a competição desse espaço geográfico quando você vê todas as parcerias que o Manau tem você entende porque que ele é isso inclusive tem até um livro que eu utilizei na época que eu li também que foi sobre Josué de Castro e o Manau tem na verdade são vários vários artigos que o Manau organizou sobre o Josué de Castro que ele faz com a reeleitura do Josué de Castro ao ver o próximo manual então você vê a importância como ele consegue isso sabe então assim o professor Manau eu acho que alguns aqui conhecem eu sou filha da professora Rodrigo manda de uma volta ela faleceu já a professora aqui da casa não tem que ter homenagem a ela aqui também e ela foi professora ela foi professora toda a vida aluna do professor Manau foi contemporânea do professor Jorge da professora Thais eles eram muito amigos por isso eles eram uma cidade de menino então eu perguntava por causa dela e ela era muito amiga do professor Joaquim e principalmente em Paris eu disse que é um cenário de Paris e eu no lugar de carinho então realmente foi incrível isso e essa atividade não apenas de conhecer a família desde pequena de ter essa religação essa parceria mas depois que você conhece toda a história você entra na geografia e você conhece o nome de meu lugar então o impacto é incrível não só o impacto de você ter aquele professor mas também você poder ter com o ensinamento se poder ter feito essa rejeitura agora que é tão importante nessa parha então eu acredito que mais ou menos assim não acho que muito que está em qualquer coisa que é a situação na minha idade prefere prefere eu queria começar uma coisa que pode ter alguma relação com o que está sendo discutido mas lembra por exemplo o José da Silva sabe disso e na nossa na minha geração o José da Silva é de outra geração mais nova desculpa o percorro naquela a terra era um trabalho original você não podia publicar nenhum artigo nem fazer palestra porque era original hoje você cada capítulo que faz divulga na internet publica em várias revistas quando chega na defesa da tese não tem mais originalidade foi toda compartilhada então a academia foi seguinte é um problema sério eu acho porque a sua tese passa a ser compartilhada não é uma coisa gestada por você com orientação do orientador a outra coisa que eu quase acompanhei no departamento quando eu declarei que o resultado do concurso era a composição da banda eu estava sendo injusta e correta mas exatamente a briga hoje no departamento é para montar o aluno para facilitar a caridade do seu aluno você não pode entrar mas você pode ter pessoas que pensem como você e é muito mais fácil agradar quando a pessoa pensa como você então eu vou citar um caso de uma luta minha vem do seu nome meus conhecem muito bem sabe da competência ela prestou um concurso numa universidade faz mesmo ela teve 10 na prova escrita 10 na prova escrita 10 na prova didática agora não foi teve 7 na prova escrita no currículo aí o mesmo da banda disse a senhora não tem experiência didática ela disse eu tive 10 na prova é mas não mostra o seu currículo não consta do seu currículo você tem experiência de idade ela disse até consta que eu trabalhei em Portugal na posta da plástica dando uma disciplina com a minha professora supervisora ela disse foi uma professora supervisora não vai bom para concluir ela não passou em primeiro lugar porque deram peso 3 para a experiência didática está entendendo ela ficou numa frustração e com razão porque virou uma relação de compadrino concurso hoje então é muito perigoso nos concursos lá da USP para titular na minha geração havia um respeito ao colega então por exemplo eu defendia a lei do CENSE antes da Maria Adélia abriu uma vaga para o professor titular eu falei Adélia se você se inscreve eu não vou me inscrever porque você tem mais título do que eu ela disse não é a sua mesa agora você fez antes de mim o que já aconteceu no seguinte concurso a competição se implantou e não aquele discurso histórico da solidariedade então é muito não que está cedendo lugar para um incompetente podia até ceder lugar como eu disse você tem mais títulos que eu ela tinha uma visão internacional um pouco mais ampla que a minha mas exatamente havia um respeito você fez antes de mim a sua vez hoje isso não me embora mais a outra coisa que eu tenho reclamado muito mas muito mesmo é que o Milton dizia que a produção científica estava se tornando um compadre você me cita que eu te cito especialmente em relação ao modelo americano você me cita que eu te cito e na minha geração o trabalho do estudante de doutorado de mestrado era dele eu era orientadora que aparecia no pé de página agora não agora é comprodução e na realidade o aluno perde a força porque se eu entro junto eu é que veio então tem algumas coisas que a gente precisa tentar discutir em relação ao momento em que vivemos porque sei por exemplo que em alguns lugares que organizam publicação quatro autores por que os quatro autores porque em cada artigo com quatro autores porque aquilo se repete várias vezes e há então uma potencialização do número de publicações desculpa essa coisa mas eu acho que os jovens precisam ver isso e repensar na minha geração o meu trabalho era meu eu tinha um orientador agora não é nosso bom gente quando a gente está na hora a gente está fechando o mesmo eu acho que as palavras que mais apontam talvez o que seja de grande legado da obra do professor não vai correr que é a construção de um método que agora a Rosa acaba de colocar a Edipane colocou o projeto do Egito o entendimento da totalidade como um processo como uma questão metodológica central dentro dessa lógica da convenção da totalidade a construção coletiva a Rita deu o depoimento do quanto o professor não vai correr inseria dentro das suas atividades tanto o público especializado técnico quanto o estudante que está abrindo de carreira assim como a sociedade se organizava em movimentos sociais e isso fica como era assim se a gente talvez tem que repensar o meu correr e atualizar vai inevitavelmente passar pela centralidade do método que ele constitui um ponto pensador do sujeito social que olha a complexidade do mundo e organiza e tenta organizar caminhos para promover debates e encontros de reunião a gente fica como uma transversalidade para aquilo que a gente discutiu hoje obviamente com questões que a gente precisa debater com elementos que ficavam em aberto durante a fala mas é por isso que o evento não existe a gente então tem esses tratamentos ao longo dos próximos dias eu queria então nesse momento do encerramento convidá-los à noite no GT daqui a pouco na verdade às 6 horas terão o seu custo de trabalho e amanhã retornaremos de manhã também com novas mesas agradeço a participação de todos agradeço a mesa amanhã às 8 horas da manhã está na mesa o GT acontecem no serviço e acho que tem um GTI hoje aqui tem o GTI amanhã o GTI está aqui mas hoje o GTI tem o serviço muito obrigado muito obrigado a gente então muito obrigado a gente hoje começou a missão obrigado e até mais encerrar né encerrar encerrar né tá Obrigado.